Ordem do dia Segunda discussão e votação em redação final Processo de lei número 327 barra 2019 Dispõe sobre a obrigatoriedade de farmácias e drogarias receberem medicamentos com prazo de validade vencido para descarte Autor vereador Ricardo Balira Processo de lei número 327 barra 2019 Encontra-se em discussão Em votação os vereadores que concordam permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Processo de decreto legislativo número 144 barra 2019 Concede título de cidadão honorário ao pastor Francisco Vieira de Carvalho Autor vereador Roberto Margari Processo de decreto legislativo número 144 barra 2019 Encontra-se em discussão Em votação os vereadores que concordam permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Processo de decreto legislativo número 145 barra 2019 Concede título de cidadão honorário à senhora Maria Ferreira Cortes Autor vereador professor Alexandre Vitor Carvalho da Cruz Eu nem acreditava que a dona Maria Cortes ainda não tinha recebido uma homenagem dessa aqui Pela idade Uma senhora de 94 anos Que sempre cuidou de três filhos com necessidades especiais De que ela representa muito bem As grandes mães As grandes mulheres Da nossa cidade Então ela como representante De todas as outras No dia 4 de julho Muito obrigado a todos os vereadores e vereadoras Que apoiaram nessa homenagem Eu vou solicitar a plenária Para que possa votar em regime de urgência O processo de decreto legislativo 146 barra 2019 147 barra 2019 148 barra 2019 E 149 barra 2019 Que concede título de cidadão honorário A essas pessoas aqui Haja visto que o A solenidade Está se aproximando E nós precisamos fazer Confeccionar Os diplomas A solicitação encontra-se em discussão Em votação Os vereadores concordam Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Primeira discussão Em votação Substitutivo ao processo de lei complementar Número 55 barra 2019 Acrescenta o parágrafo oitavo Ao artigo 22 da lei complementar Número 50 barra 2018 Que dispõe sobre a estrutura administrativa Estabelece o quadro de cargos e funções Respectiva remuneração Da câmara municipal De patrocínio E da outras providências Autor Mesa diretora Com os pareceres Das comissões permanentes Pela tramitação Em regime de urgência O substitutivo ao processo De lei complementar Número 55 barra 2019 Encontra-se em discussão Com a palavra O vereador professor Alexandre Senhor presidente Pedir a gentileza Que como membro da comissão Legislação e justiça Pedir o apoio Das demais colegas Da comissão Para que seja Para fazer uma emenda Redacional verbal Aí do projeto Onde está escrito Ensino médio completo Que esteja Ensino médio técnico Completo Eu vou abrir vista Para os pareceres verbais Com a palavra O vereador Marcelino Já sim Pela aprovação Senhor presidente De acordo Com a proposição Do vereador Professor Alexandre Os demais pares Da casa Como todo mundo Foi explicado Uma estrutura Muito simples Uma reorganização Muito simples Então agradecer A cada um E a cada uma E me colocar também A disposição Muito obrigado Processo de lei Número 330 Barra 2019 Denomina de Rildo Marques Pereira O logradouro O povo que especifica Autores e vereadores Joel da Silva Carvalho E vereador Panchita Com os pareceres Das comissões Permanentes Pela tramitação O processo de lei Número 330 Barra 2019 Encontra-se Em discussão Em votação Os vereadores Concordam Permaneçam como estão Aprovado Por unanimidade Processo de decreto Legislativo Número 146 Barra 2019 Concede título De cidadã Honorária A senhora Flora Alves da Silva Autor Vereador Valtinho Jandaia Com os pareceres Das comissões Permanentes Pela tramitação Em regime De urgência O processo De decreto Legislativo 146 Barra 2019 Encontra-se Em discussão Em votação Os vereadores Que concordam Permaneçam como estão Aprovado Por unanimidade Processo O processo de decreto Legislativo Número 147 Barra 2019 Concede título De cidadão Honorário A senhora Cláudio Amílio Aparecido Da Silva Autor Vereador Valtinho Jandaia Com os pareceres Das comissões Permanentes Pela tramitação Em regime De urgência O processo de decreto Legislativo 147 Barra 2019 Encontra-se Em discussão Em votação Os vereadores Que concordam Permaneçam Como estão Aprovado Por unanimidade O processo de decreto Legislativo Número 148 Barra 2019 Concede título De cidadão Honorário Ao senhor Pablo César De Souza Autor Vereador Tiago Malagoli Com os pareceres Das comissões Permanentes Pela tramitação Em regime De urgência O processo de decreto Legislativo Número 148 Barra 2019 Encontra-se Em discussão Em votação Os vereadores Que concordam Permaneçam Como estão Aprovado Por unanimidade Processo de decreto Legislativo Número 149 Barra 2019 Concede título De cidadão Honorário Ao senhor Severino Barbosa Da Costa Autor Vereador Ricardo Balila Com os pareceres Das comissões Permanentes Pela tramitação Em regime De urgência O processo De decreto Legislativo 149 Barra 2019 Encontra-se Em discussão Em votação Os vereadores Que concordam Permaneçam Como estão Aprovado Por unanimidade Discussão Discussão E votação Única Aparecer Da comissão De legislação Justiça E redação Pela não tramitação Do processo De resolução Número 24 Barra 2019 Modifica a resolução Número 51 Barra 2016 Que dispõe Sobre a concessão De pagamento E prestação De contas Das diárias Dos vereadores Dos vereadores E servidores Do poder Legislativo Autores Vereador José Geri Matei E Ricardo Balila O parecer Da comissão De legislação Justiça E redação Pela não tramitação Só um minutinho Nós vamos fazer a leitura Aqui do parecer O presente projeto Não pode tramitar Tendo em vista Para trazer Vícios insanáveis Afrontando Disposições Contidas Na constituição Estadual Lei orgânica Municipal E do regimento Interno A violação A disposição Na constituição Estadual A constituição Estadual De Minas Gerais Em seu artigo 66 Inciso 1 É matéria Privativa Da mesa Diretora Iniciativa De norma Que é fixa Subsídio De deputados Estadual E organiza A assembleia Legislativa Portanto O vereador Não tem Legitimidade Para iniciar O projeto Como tal Conteúdo Cabendo Sua iniciativa Exclusivamente Na mesa Diretora E Não poderia Ser diferente Tendo em vista Que versa Sobre questão Organização E forma De administrar E questão Financeira Orçamentária Se Violação As disposições Contidas Na lei Orgânica Municipal Está previsto Também No artigo 16 Da lei Orgânica Que Cabe A mesa Diretora Organizar Os serviços Internos Com fixação Dos vencimentos Assim Mais uma vez Verifica-se Que o conteúdo Proposto Pelo novo Vereador De iniciativa Exclusivo Da mesa Diretora D Violação Das disposições Contidas No regimento Interno Presente Projeto Viola Várias disposições Regimento Interno Resolução Número 55 2017 Vigente A saber Artigo 31 Inciso 3 A linha A Determina Que compete Privativamente A mesa Diretora Apresentar Projetos Relacionados A remuneração Artigo 31 Inciso 5 E também Competência Privativa Da mesa Diretora Dispor Sobre Despesas Orçamentárias Por este motivo Também Pela Evidente Ilegalidade Ali constante O projeto Não pode Tramitar Assim Por tudo Isso Esse projeto Não pode Tramitar Conclusão Por tudo Exposto Este relator Da comissão De legislação Justiça Redação Opina Pela Não Tramitação Do presente Projeto Por Evidente Visto De Inconstitucionalidade Quanto Iniciativa Conteúdo Aparecer Da comissão De legislação Justiça Redação Pela Não Tramitação Do processo Resolução Número 24 Barra 2019 Encontra-se Em discussão Uma palavra O vereador Tiago Managori Primeiramente Sr. Presidente Eu Sempre Utilizei Diárias Nessa Casa Fazer Curso Me Preparar Mas Desde Quando O vereador E Vocês Mesmo Estão Pregando Para Cortar Os Gastos As Despesas Aí A hora Que Chega Um Projeto Para Cortar As Despesas Vocês Mandam Dar O Parecer Ao Contrário Falar Para mim Que O Vereador Não Pode Legislar Para Cortar Despesa Na Câmara Municipal Isso É Piada Pronta Eu Não Vou Nem Entrar No Mérito Isso Aí Não Precisa Nem Das Contra Razões Então Fica Um pouco Incoerente E Ridículo Vossa Celeste Tirou Aqui Da Câmara Veículo Particular Que Aqui Tinha Para Atender A Imprensa O Alex Que Está Aqui A Cecília A Todos Estão Aí Estão Indo Hoje Nos Seus Veículos Particulares Um Absurdo Que Vossa Celeste Fez Que Tinha Um Projeto Câmara Nas Comunidades A Qual Vossa Celeste Tirou Você Não Fez Um Projeto Câmara Nas Comunidades Foi Inclusive Apoiado Aqui Pela Rádio Difusora Pela Moda Por Toda Imprensa Patrocinense Vossa Excelência Cortou Na Carne Para Ir Na Zona Rural Que A Maioria Da Receita Vem Da Zona Rural Explicar Lá Para O Cidadão Que É Que Câmara Municipal O País Um Excelente Trabalho A Marcilena Foi Várias Vezes Nele A Doutora Neus O Panchito Teve Vários Vereadores Rogério Teve Vários Vereadores Que A Adriana De Paula E Vossa Celeste Fez Ao Contrário Levar A Câmara De Encontro Com A Comunidade De Encontro Com Povo Uma Pessoa Humilde Igual Vossa Celeste Que Falou Para mim Falou Para Todo Lugar Que Você ia manter E Vossa Celeste Querendo Passar Para devolver Mais Dinheiro Todo ano A Câmara Vai Devolver Mais Dinheiro Que No outro Porque Só nesse Ano Nós Aumentamos 10% No Orçamento De Vossa Excelência Está Aí Nos Papel Municipal Aumenta Aumenta Só Eu Deixei Aumentado De Vossa Excelência Mais 700 Mil Reais Foi Mentira Minha Me Desmente Deixada Aí Eu Aumentei Eu E o Paulo Contador Aumentamos 10% Na Receita Da Câmara Municipal Era Em Torno De 9 Milhão Deve Estar Quase 10 10 600 Ou Mais Vossa Excelência Hoje Porque Vossa Celeste Falou Que Devolveu O Veito Da Câmara Economizar Aí Agora Para Cortar As Diárias Vocês Vão Lá E Manda Dar Um Parecer Que É Inconstitucional É Inconstitucional Cortar Diária Na Câmara Municipal Que Piada Sou Piada Você Falar Para mim Isso É Piada Isso É Fazer Uns Outro De Bobo De Palhaço Isso É Piada Rapaz Falar Para Vim Com Vereador Tem Autonomia De Diminuir Despesas É Só Aqui Todas Outras Câmaras Aí Os Vereador Pós Saiu Para Todo Lado Que O Vereador Até O Presidente Da Câmara Fez Um Projeto Sozinho Para Poder Abaixar O Salário De Vereador Você Viu Isso Na Globo Para Todo lugar O Presidente Da Câmara Fez Sozinho Ele Não Se Tornou Inconstitucional Não Presidente Então Assim Vai Aqui Certo Eu Sou Um Que Utilizo Mas Estou Aqui Para Poder Abrir Mão Não É Para Cortar Então Vamos Cortar Vamos Dar Exemplo Agora Se Falar Que É Inconstitucional Estão Fazendo Ora Com a Sociedade Emitir Um Parecer E Falar Que Ele É Inconstitucional Eu Não Vou Nem Pedir Para Apresentar Contra Razões Porque Quem Tem que Apresentar O Doutor Ari O Vereador Ricardo Balila Que É Autor Do Projeto Parabenizá-los Pela Autoria Do Projeto Tanto O Vereador Ricardo Balila Quando Vereador Doutor José de Arimateia Neves Mas A Comissão Realmente Passou Dos Limites Falar Que Um Vereador Não Tem Autonomia De Cortar De Pou Que Tendo Em vista Com Plenária Soberano Fica Que A Minha Manifestação E Pro Povo Entender No ABC Isso Não É Mais Do Que Uma Jogada E Vossa Excelência Meu Senhor Presidente Está Contradizendo Porque No Ano Passado Você Colocou Uma Emenda Para Poder Cortar As Diárias Uma Emenda De Sua Autoria A Emenda De Sua Autoria Está Na Casa Registrada E Hoje Como Presidente Da Câmara Você Vem Aqui Pede Assessoria Jurídica Da Casa Porque Não É A Comissão Que Faz Todos Nós Sabemos Não É Os Vereadores Que Emite O Parecer É A Comissão Da Câmara Municipal É Os Advogados Da Câmara Vossa Excelência Orienta Para Poder Não Cortar As Diárias Então Fica A minha indignação E Eu Acho Que Vossa Excelência Tem Que Ter Coerência Respeito E Não Fazer O Eleitor De Bobo E A População De Bobo A Minha parte Eu Estou Fazendo Que É Contar Para Você O Que Estão Fazendo Você De Bobo O Projeto Doutoraria Constitucional Sim E se Eu Entrava Até Na Justiça Vereador Vossa Excelência Me dá Uma parte Claro Só dizer Para Vossa Excelência Que Eu Vereador Presidente Valtinho Jandaia Nunca Peguei Uma Diária Nessa Casa Aqui Viajei No Meu Carro Com A Minha Gasolina Paguei O Hotel Com Meu Dinheiro E Eu Vou Propor a Mesa Diretora Para Retirar As Diárias Eu Vou Propor Parabéns Meu voto é favorável Então Fica Aqui O Compromisso Eu Quero Até Retirar As Palavras Que Eu Coloquei Vossa Excelência E Parabenizar Espero Que Na Da Câmara Municipal Parabéns Presidente E Hora Que Você Falar Eu Sou Primeiro A Poder Parabenizar Gravar Grava Até Víde Parabenizando Atitude Vossa Celeste Meus Parabéns Eu Vou Convidar A Mesa Diretora Para Uma Reunião E Vou Fazer A Mesa Diretora Aceitada A Minha Parte Com A Palavra Vereador José de Maté Néz Boa noite Colegas Eu Não Sei Nem Por Onde Começar Um Trez Sabe Mas Se Vocês Querem Um Exemplo De Um Parecer Chin Frim Tá Aqui Ó Sou Advogado Não Sou Médico 34 Anos De Medicina Mas Isso Aqui É Chin Frim Demais Tem Advogado Aqui Tem Colega Meu A Gente Mas A Gente Fica Triste Ver Uns Trem Atos Perder O Tempo De Fazer Um Negócio De Olha Só Vamos Começar Aqui Do Começa Violação Às Disposição Constitucional Estadual Aí Eles Evocam Aí Tal Direito Privativo Subsídio Deputado Estadual Organização Assembleia Legislativa Não Temos Que Pegar Exemplo Da Assembleia Legislativa Nossa Lei Orgânica E O Nosso Regimento Esse Equivale Se Nós Não Tivésse Lei Orgânica E Nem Regimento Interno Nessa Casa Aí Sim A Outra Instância Que Nós Iamos Pegar Como Exemplo É a Assembleia Começa Daí As Coisas Sem Nex Meio Estapa Fúrdia Depois Coloca Que Eu Prevido No Artigo 16 Da Lei Orgânica Cabe A Mesa Diretor Organizar Serviços Internos Isso Que Eu Estou Fazendo Aqui De Cortar Não É Organização Organização É Quando Você Propõe Comissões Tal Remunerar Servidor Comprar Isso Comprar Aquilo Aí Organizar Serviço Administrativo Interno Cortar Essas Essas Verbas De Ajuda Dos Vereadores As Diárias Parlamentares Isso Não é Isso Não tem nada a ver Com o inciso 3 Do artigo 16 Não tem nada a ver É forçar demais Isso não dá liga não Não precisa ser esperto Experto Para esse negócio não Depois Vamos lá para a frente Olha mais outro aqui Aí Aí está O artigo 31 Ali Determina Que compete Privativamente A mesa Diretora Apresentar Projetos Relacionados A remuneração E quem Falou Que verba Parlamentar É remuneração É que você está Acostumado Em pôr Dinheirinho No bolso Pega diário Aqui Tem verador Aqui Que pega o dinheiro Para viajar Esconde Fica dentro de casa Não sai nem para a rua Você está acostumado Isso aí é remuneração No No Estrito Entendimento No estrito Entendimento Dessa Essa ajuda Parlamentar Isso não é remuneração Isso é custeio É outra coisa Que eles não sabem O que é isso Está escrevendo Sem saber Dá uma vergonha Isso 3 Não só Isso é custeio Não é remuneração Começa daí E os erros Então a gente Quer cortar A despesa Eu estou ajudando O município Ajudando o Deiró Ele tem muito dinheiro Mas eu não tenho Mas eu estou ajudando ele O que ele tem? Estou fazendo a minha parte Nós já ganhamos demais Ganhamos muito Pelo que nós fazemos aqui Nós temos que dar exemplo Nós estamos carentes de exemplo Como é que não pode? Então deixa a câmera Que o plenário É soberano Poder me votar Qualquer coisa Que vale Pode ser que lá na frente A gente tem que votar de novo Mas nós temos esse direito Essa prerrogativa Por acaso A iniciativa é minha Mas todo mundo vai votar Isso aí Todo mundo é o dono Desse negócio É autor disso Todo mundo está de comum acordo É favorável É favorável economizar Para ajudar o nosso município Está faltando tanta coisa Tem um caboclo Que já colocou aí nas redes Uns trens aí Do paciente que está Quase dois meses na Santa Casa Aguardando ir para fora Não vai Vai até morrer Está faltando encaminhamento Se encaminha não vai Não tem vaga Não tem isso Não tem aquilo Mas nós não podemos cortar aqui Não Quase ninguém usa Não As pessoas sérias Não se sinto mais não Hoje tem as mídias sociais A gente pode até ir Mas vai pouco E qual é o nosso sacrifício? O Conchita já usou O caboclo é esperto Vai para Brasília Eu sei disso Mas ele vai abrir mão Ele vai 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 Doer um pouco no bolso Mas eu tenho certeza Que ele é favorável Isso aqui Isso aqui é uma atitude moralizante Uma atitude heróica Isso aqui É uma vergonha Porque não pode tramitar Não pode isso Não pode aquilo Por que que não pode? Esse parecer aqui Não sou Isso aqui é uma vergonha Como diz o Boracaso É uma vergonha E eu fico triste por isso Porque não estou tirando vantagem nenhuma Eu sou o vereador Que até hoje Pode somar o que menos usou Usei duas vezes até hoje E uma vez não me arrependi Fiquei nervoso Fiquei puto da vida Porque fui lá num negócio enganado Achei que perdi meu tempo Uma vez valeu Outra vez já não valeu E as outras vezes Que as outras vezes Que eu fui buscar verba mesmo Eu não levei Não consumi dinheiro Não consumi recursos A maioria das vezes Eu ligava para os assessores parlamentares Me atendia muito bem Então a gente quando quer trabalhar Não precisa disso aqui não Nós podemos muito bem Abrir mão disso aqui A palavra A vereadora doutora Neuza Mendes Senhor presidente Colegas vereadores Embora eu esteja aqui Atacada de uma tosse Mas Também não poderia deixar De me posicionar A respeito do que está em discussão Eu sou totalmente contra A corte de qualquer coisa Que venha benefício de alguém Doutora Ari Colocou ali Que ele é o vereador Que menos usou Essas verbas aí De diárias Não existe Vereador que nunca usou Nenhum centavo Desta casa Para qualquer natureza De diária Não é que não foi Em Belo Horizonte Ou em Brasília Ou até mesmo Na cidade de Uberlândia Para trocar ideia Com alguns vereadores lá Respeito de projetos Através Em busca De às vezes Alguma emenda parlamentar Em Belo Horizonte Ou em Brasília Porque eu nunca usei Um centavo Eu acho Quando a gente fala As coisas E fala assim Aqui tem muitos Que pegam o dinheiro E põem no bolso E escondem em casa É muito errado Vamos falar Quem fez isso Se o papel do vereador É fiscalizar Vamos denunciar Se tem algum Que faz isso Eu o dia Que eu preciso ir Eu tenho recursos Próprios E vou Agora Pode ter Pessoas Que precisam De usar Das verbas Até mesmo Para buscar Recursos Que venham De encontro As necessidades Do nosso município Quem quiser usar Tem ele disponível Não é obrigado usar Eu não uso Sei de vários Outros vereadores Que não usam Entendeu Agora Retirar Uma coisa Que pode ser De muita importância Para a sociedade Eu sou totalmente contra Não usa Tem Mas não usa Ele volta Para o município Agora Muito Me admira Também A colocação Do Tiago Malagoli Que falou Para o presidente Atual Valtim Que ele está Muito incoerente Incoerente Está ele Que para O seu Mandate 2018 Ele usou 23 mil De diárias Do seu Gabinete Para ele E os seus Assessores 23 mil Foi o vereador Que mais usou Recursos De diárias Agora já Está o contrário Não Pelo amor de Deus Nós temos Que ter Coerência Em fazer As nossas Colocações E em Defender A matéria Que realmente A gente Sente Na obrigação De defender Por que Que quando ele Era presidente Ele usou 23 mil Foi útil Foi útil Não estou falando Que não foi útil Não Foi útil Foi através De cursos De aprimoramento De conhecimento Não sei se foi Dele ou só Da assessoria Não estou falando Que não foi útil Não Tinha disponibilidade Para usar Usou E bem Aproveitou Por que Que agora Nessa gestão Não pode ter Disponível Para quem Quiser usar E aprimorar Seus conhecimentos Aquele Que às vezes Não tem Recursos Próprios Para estar usando Só totalmente Conto Muito obrigada Com a palavra O vereador Paulo Roberto A parte Do vereador Tiago Malagó Doutora Neus Eu gosto Do debate É desse jeito Que o trem É bom Eu sempre Fui claro Eu sempre Utilizei diárias Mas eu não Utilizei 23 mil reais De diárias Quem utilizou As diárias Em 2018 Foi o gabinete Da presidência Da câmara Eu inclusive Estudava Acho que eu viajei Uma vez Se eu não me engano Eu até fazia Faculdade No Unicef Se eu viajei Esses dias Tudo Se brincar Dessa eu Que estava Com esse dinheiro Escondido Então eu não viajei Quem utilizou Foi os assessores O assessor De gabinete Da presidência E assessora Da presidência Para poder cuidar Da casa Eu que sempre fui Um vereador Que gosto De estar atualizado Que gosto De fazer Curso Fui bem claro Aqui Não utilizei Os 23 mil reais Pode pegar Aí Está no portal Da transparência Da câmara Quem utilizou Foi o gabinete Da presidência Da câmara Municipal E eu sempre Me preparei Sempre me fiz curso Para poder fiscalizar Aqui Sempre publiquei E se você For lá na minha sala Eu faço questão De colocar eles Em quadros Além Eu não uso Só a diária Não Eu uso A moldura Eu peço A moldura Da câmara Para pular O diploma Que eu fui E que eu participei E eu fui Bem claro Aqui Sou um Do que utiliza E são uns Do que estou Abrindo Se for Para abrir Despesa Eu abro mão Do meu salário E abro mão Da diária Foi o que eu falei Aqui Eu fui autor De um projeto Em 2018 Que a senhora Não falou Que foi para diminuir O salário Dos assessores Da câmara 50% Para não ter A rachadinha Né Porque está tendo Inclusive Prisão de vereadores Por rachadinha Eu fui Os que falei Aqui para baixar O salário Dos assessores Da câmara Municipal Para baixar Diário O vereador Presidente Valtinho Colocou uma emenda Lá E eu falo Aqui para todo mundo Sou favorável A baixar O salário Do vereador E abaixar As diárias Eu sou o primeiro A votar Favorável Você vê Que eu não sou Incoerente Eu sou um Dos que abram A mão Do que está Gastando A câmara Não quer economizar Então não vem Aí querer jogar Para a plateia Firula Para querer Justificar Que a senhora É presidente Da comissão E deu O parecer Favorável Contrário Ao parecer De baixar As diárias Então assim Vamos deixar Bem claro E eu não Utilizei R$ 23 mil Em 2018 Diário Inclusive Gostaria Presidente Que você Como presidente Da câmara Na próxima reunião Pode trazer As minhas diárias De 2018 E colocar Aí para poder Falar Que agora Minha sociedade Vai achar Que eu gastei R$ 23 mil Quando eu era presidente Eu estava estudando Lá no Unicef Se eu não me lembro Eu viajei Uma ou duas vezes Muito pouco Está aqui o doutor Paulo Todo mundo lembra disso Eu viajei Muito pouco Estou disposto a viajar É agora Mas quer abrir mão Vamos abrir mão A sociedade está pedindo Que abre mão Mas vamos abrir mão Do salário Vamos abrir mão Das diárias Agora julgar Para a plateia Ah Nós vamos Dar o carro Para a prefeitura Para poder economizar Vamos economizar Na carne Vamos economizar Nas diárias Nos subsídios Vereadores Eu estou disposto Meu voto é favorável Eu voto sim Para a redução Das diárias Eu voto sim Para a redução Do salário De vereadores Viu? Fica aqui meu voto Antecipado Meu voto é sim E voto contra o parecer Que foi colocado aqui Vou votar contra também O parecer Que eu sou a favor Que baixa as diárias Com a palavra O vereador Panchito Bem Nós estamos aqui Discutindo uma coisa Muito importante Realmente Que é Economia Eu recentemente Nessa casa Aqui sexta-feira Estive aqui Finalizando Aqui a campanha Do meio ambiente Na sexta-feira Tinha aqui Uns 200 crianças E foi negado A elas Um salgadinho Um Guaraná Por economia Eu acho Absurdo Me citaram E respeito de diárias Eu utilizei diárias Sim E tenho certeza Que eu sou o vereador Que mais trouxe lucros Para a cidade De patrocínio Com as minhas diárias Eu sou a favor De cortar sim Doutor Mas em partes Eu vou votar a favor Do seu projeto Colocando algumas emendas Nele Que eu não vou Que me furtar E ser falso Em momento nenhum Que não é o papel meu Que eu nunca fui falso E nunca vou ser falso Aqui dentro dessa casa Já peguei diárias Recentemente Peguei Uns 15 dias atrás Fui em Brasília E consegui Que a deputada Grace Iris Uma parede de ressonância No valor de 3 milhões De reais Que já vim para Santa Casa De Misericórdia A partir do início Do ano que vem Usei a diária Muito bem usada Consegui do senador Carlos Viana 350 mil reais Para Custeio Da Santa Casa Coisa essa Que eu fui o primeiro Vereador A trazer para patrocínio E emendas para Custeio Que nenhum vereador Ainda tinha trazido Eu trouxe Em 2017 Do deputado Caio Nárcio 500 mil reais Para Santa Casa Para Custeio Então eu fui o primeiro A trazer esse tipo de emenda Para dentro da cidade Já trouxe Um milhão e meio Do Leonardo Quintão Para Santa Casa Um milhão Para Hospital do Câncer Agora um aparelho De ressonância No valor de 3 milhões e meio Mais 350 mil Do senador Carlos Viana Mais dois tratores Do secretário Da ministra Da agricultura Senhor Marcos Montes Então sempre utilizei Utilizei e bem utilizado Nunca fiz uma viagem Que eu não desse uma enxada Usada e ela saísse Cheia de minhocas Nunca fiz uma viagem à toa Usei uma diária aqui Para fazer curso E não vou utilizar mais Isso aí pode ter certeza Que foi uma só E eu estou falando aqui Que não utilizarei De mais nenhuma diária Para fazer curso Então concordo Cinco projetos Doutorari Mas em partes Vou votar a favor Mas com emendas Vou colocar minha emenda Porque eu nunca vou ser Falso aqui nessa casa Porque eu fiz uma promessa De não ser falso E não vou ser Não vou furtar Hora nenhuma Das minhas decisões E falar o que eu acho E o que eu peço Eu acho que aquelas diárias Que vai trazer Progresso para a cidade Que vai trazer retorno Eu acho que são bem-vindas Gosto do sistema Dessa casa Do Paulo Que ele exige Do vereador Que o que ele foi fazer O que ele trouxe Para a cidade de patrocínio Quando ele pega as diárias Aqui está certinho A gente tem que chegar aqui E falar Peguei a diária Fui lá E consegui isso Aquilo, aquilo outro Eu pegar uma diária Para me emendar à toa Pode ter certeza Que eu nunca irei pegar E pode puxar Nas minhas diárias Ei, presidente Que eu te dou a liberdade De puxar todas As minhas diárias Qual delas Que eu não trouxe Um benefício Cinquenta, cem, duzentas Vezes maior Do que a diária Que eu peguei Nessa casa aqui Então O meu crédito Eu acho que o lucro Que eu tenho aqui O lucro que eu já dei Para a cidade de patrocínio Realmente é imenso Então Não me furtarei De votar a favor Mas com emendas Se esse projeto Para a frente Pode ter certeza Sou favorável Mas também irei Colocar minhas emendas E irei justificá-las Aqui nessa casa Que eu sou a favor sim De cortar gastos Mas também Não posso me furtar De trazer recursos Para a cidade E usufruir Dessas diárias Para que eu traga O progresso E traga Boas coisas Para a nossa saúde Para a nossa educação E para a nossa segurança Coisa que eu acho Que é um trabalho aqui Que o vereador Para o primeiro mandato Eu acho que nenhum Nunca conseguiu Tantas emendas parlamentares Consegui muito O prefeito nosso Não conseguiu nenhuma O prefeito nosso Há dois anos e meio Sentado a bunda Na cadeia do executivo Não trouxe Uma emenda parlamentar Está aí inaugurando A obra todo dia Do doutor Lucas E vai lá e leva A imprensa Tira foto Filma Todas as obras Do governo passado Não tem uma obra Desse governo Que ele foi lá E trouxe uma emenda Para dentro dessa cidade Um governo Que só cobra taxas Um da Aeromarra Que só quer cobrar Imposto do povo Que quase dobrou A recadação de patrocínio Trancado dentro do gabinete Das sete da manhã Às sete da noite Vendo o dinheiro Cair lá no computador Ele mesmo fala Aquilo ali é uma torneira Que não pinga Ela jorra dinheiro E a gente não sabe O que está fazendo Com esse dinheiro Porque as nossas entidades Até hoje sem repasse Querendo fechar Porque não tem dinheiro Para pagar os funcionários Perdeu 14 milhões Do nosso pronto-socorro E joga a culpa na Câmara Que ele é que perdeu o dinheiro Agora vem aqui E brigar por conta de diária De vereadores Diárias essas que eu pego Assuma assim embaixo E pode colocar Com letra maiúscula E desse tamanho No portal da transparência Dessa casa Mas coloca também O que eu já trouxe aqui para dentro Não coloca só o que eu peguei não Que não foi assim Uma coisa escandalosa Dentro desses dois anos e meio E o que eu trouxe de benefício Foi coisa realmente Isso sim É escandalosa Trouxe muito mais Que um prefeito Que não trouxe nada Zero Está aí perdendo dinheiro Perdendo emendas No lugar de trazer Tira a bunda Dessa cadeira Vai trazer emenda Aqui para a nossa cidade Nosso pronto-socorro Para fazer mais creches Pare de inaugurar A obra Do governo passado E falar mal Do governo passado Que você não trouxe Nenhuma E não fez nenhum benefício Para a nossa cidade Está fazendo uma creche Lá no Salim de Minas Que é vergonhosa De telha Brasilite Que eu fui lá averiguar E no terreno do estado Tem mais essa Construir no terreno do estado Sem que a prefeitura Tem terreno dentro do Salim de Minas Construir uma obra Dentro do terreno do estado Uma obra de segunda Com telha Brasilite E sem laje Para colocar as crianças Da comunidade de Salim de Minas Isso é um abuso Isso realmente Nós não podemos permitir Um governo desse Que faz o que quer Que manda projeta Aqui para essa casa Que já fez Há muito tempo Atropela a Câmara Passa por cima Ato covarde Coronelismo Então estou aqui Doutor Sou a favorzinho Do seu projeto Mas com emendas Pode ter certeza Antes de passar a palavra Para o professor Alexandre Só para complementar Aqui vereador Pachita Esse evento Que teve aqui Na Câmara Municipal Do Meio Ambiente Esse evento Até na última hora Seria na escola No Colégio Municipal Professor Olímpio dos Santos Ele não seria Na Câmara Municipal Todos os eventos Que nós tivemos Aqui na Câmara Hoje foi solicitado Salgadinho para as crianças Das escolas Dos colégios Foi repassado Foi feito com maior carinha Acompanhei todos E com relação ao carro Que o vereador Tiago citou O carro não foi para o esporte O carro foi para a Secretaria de Saúde Para transportar pacientes A moto é que foi para o esporte Com a palavra O vereador Professor Alexandre Bom gente Já vou aqui De certa forma Na discussão Declarar meu voto também Eu vou votar Contrário ao parecer Mas eu quero fazer Algumas colocações Sobre isso Acho que a gente deveria Estar bem preocupado Em discutir O monitoramento Do Plano Municipal De Educação Onde lá fala O acréscimo De 75% Das vagas De educação Infantil De 0 a 3 Nós vamos ter aí Hoje a participação De uma colega educadora Que era uma bandeira Do companheiro Tiago Malagoli Desde a gestão anterior Que eu tentei Desde o início Dessa gestão Abraçar com ele Para apoiar E até hoje Não temos Nenhuma resposta Sobre isso Então para vocês Colegas vereadores E também para a comunidade Eu falo com a maior Tranquilidade Não chego aos valores E aos patamares Do Pachita Mas também Nesses dois anos e meio Peguei aí Por três vezes Se não me engano Está totalmente disponível Tanto no meu gabinete As prestações de conta Como tudo Dessas três vezes Uma vez Para curso Outras vezes Para recurso Sendo duas ambulâncias Do deputado Doutor Elita Arquínio E 100 mil Para Santa Casa Que já está cadastrado No SIGAP E deve sair agora No segundo semestre Mas quer saber Eu acho às vezes Mesquinho Até idiota Ficar discutindo isso Porque eu Eu Vou Tentar continuar Lutando pelos meus ideais Independente Se for voluntário Se for pela metade Do salário Se for com diária Se for sem diária Eu estou mais preocupado É com as pessoas Que às vezes Estão precisando De ações Muito mais concretas Muito mais responsáveis Muito mais eficientes Do que a gente ficar Discutindo Esse tipo de situação Eu vou tentar Continuar aqui Independente Do que venha a acontecer Então às vezes Eu não entro Nesses debates Assim polêmicos As pessoas falam Assim Nós estamos precisando Que você fale assim Falhaçado Se posicione Eu sou contrário Ao parecer Pela ilegalidade Que já que é Para gerar economia Mas eu acho Algumas incoerências Também Pensa bem Nós tínhamos Um Um carro aqui Com concurso Com motorista Esse carro Poderia servir Todo mundo Enquanto Câmara Municipal Poderia Servir Não foi uma forma De sessão Não precisava Ser devolvido Doado Primeiro que eu Não entendi a questão De falar devolvido Para o poder público Municipal Porque ele não foi Do poder público Municipal Ele foi comprado Pelo poder legislativo Aí a gente fala De poderes Harmônicos Mas a gente Entre si A gente não está Conseguindo conversar Se ele era Do poder legislativo Então ele podia Muito bem Ajudar tudo Que o legislativo Precisasse Isso não é Para ficar Transportando Da idade De vereador Nem vereador Para ali Para cá Não Poderia sim Dar outros socorros E fazer outras coisas Desde que isso Fosse documentado A gente precisa De transparência De equilíbrio De vontade De fazer o negócio Bem feito E eu repito Contrário a esse parecer Coloquei aqui Na maior transparência As vezes que já peguei As coisas que já conquistei E também coloco Para vocês Na maior tranquilidade Eu não entro mais Até 31 de dezembro de 2020 Nesse tipo de discussão Porque eu vou tentar Continuar aqui Independente De qualquer coisa Que aconteça Vai falar que é voluntário O professor Alexandre Vai tentar Vai falar que é metade Porque isso está ficando vazio Está ficando chato Está ficando Sem condições De a gente discutir Enquanto algumas coisas Importantes Como a classe Dos trabalhadores De educação Que está ali Aguardando para falar Está lá Ficando cansado E amanhã Seis e pouco da manhã Vai estar de pé Para ir trabalhar Muito obrigado A palavra Vereadora Marcilena Já sinto Senhor presidente Peço permissão Para que eu possa Falar sentada Gostaria de Falar rapidamente Senhor presidente Das incoerências Realmente Levantadas A respeito Desse assunto Que não é nada mais Do que projetos Politiqueiros Porque desde Outras gestões Aqui De presidente De câmara Inclusive Vereador Tiago Malagoli Poderia ter tido a oportunidade De ter apresentado Pela mesa diretora Na qual ele era o presidente Foi Se não me engano O senhor mesmo Apresentou um projeto Nesta Nesta mesma Linha E que foi Rejeitado Por realmente Ter erros De iniciativa Então Muito simples É realmente Você Estando à frente Como presidente Juntamente com a mesa Fazer qualquer tipo De alteração Que se acha Importante Eu Eu digo o seguinte Na minha Modesta maneira De pensar Eu não vejo isso Como um gasto E muito menos Como uma despesa Eu vejo como investimento Vereador Quando é eleito Ele não tem Critério Nenhum Para que ele seja eleito A não ser O voto popular Mas Às vezes A hora que chega aqui Ele não tem o conhecimento Mínimo e básico De elaborar um projeto de lei De entender um projeto de lei Que venha do executivo É necessário sim Que ele se capacite É necessário Que ele busque conhecimento Eu acho que um dos maiores investimentos Que a gente pode ter Na vida É conhecimento Então A Câmara Nada mais é Do que um órgão Que realmente Tenha Condição De dar isso Para o vereador Não vejo isso Como um gasto Tanto é Que todos os vereadores Quando o bem Utilizam Eles sempre Trazem benefícios Através de emendas Através de conhecimento Para desenvolver Bem os trabalhos Em relação A fiscalização Em relação A proposição De projetos Interage com Outras câmaras De outros municípios Vê o que acontece lá Para ter mais A proximidade Então assim Essa é a minha maneira De pensar Então Quando se fala Que quer tirar gasto Reduzir gasto Gente Olha pelo outro lado Se isso É reduzir gasto Se nós Estamos aqui Nós mesmos Temos muitas Dificuldades Muitas E cada dia A gente tem que Aprender um pouco mais Imagina Numa eleição Que às vezes Venha para Pessoas aqui Que precisa Dessa Desse conhecimento Como que ela vai Poder fazer Utilizar Ele pode Usar o dinheiro Do recurso dele Pode Ele pode Mas também A câmara Que é o dinheiro Também Que pode ser Disponibilizado Para esse fim Também não pode ser Utilizado Todas as demais Sendo utilizado Com transparência Sendo utilizado Realmente Por aquilo Que vai Prosperar Frutificar Isso não é Errado Não vejo erro Nisso O que eu acho Errado Às vezes Pegar Fazer diárias E não ir viajar Como no passado Já houve muitos casos Desses Até por assessoria Que falava Que ia E não E não Era feita As viagens Agora Cabe a cada um A consciência De fazer E também Hoje nós temos O portal da transparência Qualquer um Aqui não precisa dizer Quem pegou Quem ainda pegou Quanto que gastou Quanto deixou de gastar Qual foi o assessor Que está Fazendo as viagens Abre o portal da transparência Que a câmara Hoje tem Tem as despesas Nas despesas Tem as diárias Pode olhar Ano por ano E somar Se quiser fazer Esse levantamento É muito simples Muito fácil Todo mundo tem acesso Então É só É só ter A coerência E realmente Falar aquilo Que Possa vir A produzir Resultado Em relação A isso Presidente Eu vejo Assim Vai aparecer Muitos projetos Nesse sentido Questão de Abaixar Salário Tirar salário De fazer Tirar diário É igual Pode ver lá Quem utiliza E se utiliza Utiliza Da maneira Que a consciência De cada um Está Faz aquilo Com bom uso E outros projetos De diminuir Vereador Todos os demais Projetos Se for Para o benefício Todos tem que avaliar A mesa diretora Que tem que encaminhar A mesa diretora Ela é É por isso que foi Constituída Tem o presidente Tem secretário Tem tesoureiro É ela que dá As normativas De todo Funcionamento Então Não adianta Querer pegar Um A não ser Que se faça A emenda Ao nosso Regimento Interno Existe a possibilidade É só ver a possibilidade De fazer A emenda Da forma Que poderá ser Apresentada E fazer as alterações Necessárias Faça uma nova Correção No regimento interno Que foi feita Na gestão Do presidente Tiago Na época dele Então pode ser feita Então As questões Agora Por a gente Fazer parte Da comissão Eu tenho cuidado De ler Todos os pareceres De ver realmente E tem muitos Os projetos De lei Que nós vamos Aqui apresentar Que está sendo Pela inconstitucionalidade Que não pode Matéria financeira O vereador Legislar Todo mundo É ciente disso E tem muitos Aqui que vão entrar E que vai ter Esse vício De ilegalidade Então Para que Ficar Fazendo De subterfúgios De querer Às vezes Iludibriar O eleitor O cidadão Sensibilizando De uma forma Que Por exemplo Qual vereador Que não queria Fazer um bem A uma sociedade Em relação A um benefício Quem de nós Aqui que não queria Fazer Todos nós Queríamos fazer Mas Eu vou apresentar Eu vou apresentar Para depois saber Que isso não vai Levar adiante Eu sabendo disso Se eu fizer isso E todos os vereadores Que tenham conhecimento Que isso é possível É para fazer politicagem É para usar De subterfúgios Para se promover E fazer os outros Acreditar Que aquilo está sendo Certo E não é o correto Então eu acredito Que isso tem que levar Adiante Como presidente E como Organizador Da Câmara Levar isso A público Para que não Se torne Que os vereadores Aqui É algo Que está sendo Contra o povo Não Não é isso A intenção O que for certo Vai ser votado E se tiver De vir pela mesa diretora Cabe a qualquer um Ao plenário Saber o que é Mais correto Vereadora Só para complementar As palavras de vossa excelência Eu vou fazer uma reunião Com a mesa diretora Vou levar o projeto Para a mesa diretora E posteriormente Com todos os vereadores Correto Correto O parecer da comissão Com a palavra Vereador Joel de Carvalho Aos nossos colegas E as colegas vereadores A imprensa Que se faz presente A todos presentes E a mídia também Virtual Uma boa noite a todos Gostaria de relatar Aqui minha experiência Sobre essa questão De administração Do cargo do vereador Aqui na Câmara Municipal Até no intuito De poder crescer Essa proposta Do companheiro Vereador Balila Do companheiro Vereador Doutor Ari E reforçar aquilo Que o Panchito falou Tem coisas Que podem ser melhoradas Se é uma experiência Que não está dando certo Nós temos que ter Pelo menos A oportunidade De discutir E talvez melhorar Aquilo que está Passando hoje Só que para isso Acontecer Eu particularmente Vou votar a favor Da tramitação Vou votar a favor Da tramitação E já estou Antecipadamente Explicando o porquê Que eu sou a favor Como disse Eu o Panchito Sempre que discutir Se é uma experiência Que não está dando certo Vamos tocar para frente Vamos buscar mais conhecimento Aperfeiçoar mais E melhorar O nosso dia a dia Fui eleito em 2004 Tomando posse em 2005 Até por busca De conhecimento próprio Visto que não tinha Formação nessa área A minha experiência Era só como trabalhador rural E alguns anos Como dirigente Do movimento sindical Fiz o uso de algumas diárias sim Fui em Belo Horizonte Fui em Brasília Tive a oportunidade De participar de alguns cursos Depois não quis mais Porque como diz o doutor Ari Achei que não estava Sendo produtivo Para o meu aprendizado Mas viajei em busca De verbas É igual Muitos fazem aqui E consegui muitas verbas Não só naquela época Como consigo até os dias de hoje Sem fazer o uso de diárias Então no ano 2006 A 2008 Fiz o uso das diárias E de 2009 para cá Optei por não pegar Mais nenhuma diária Como de fato até hoje Não peguei mais nenhuma diária Se eu tenho algum interesse de verba Eu tenho meus meios De correr atrás Meio virtual Telefone Viajo com recurso próprio Às vezes aproveito Viajo que eu faço Pelo sindicato Estou em Belo Horizonte Pelo sindicato Já aproveito E faço aquele meio De campo político também E assim por diante Deixar registrado aqui Que nunca Desde 2005 até hoje Nunca fiz o uso De xéricos Aqui nessa casa Não sei se ainda tem Essa cota de xéricos Não tem Não me interessa Nunca fiz o uso Não vou fazer Selos do correio Da mesma forma Nunca usei Da minha cota de correio Aqui Desde o meu primeiro mandato Nunca mandei uma correspondência Se eu tenho interesse Em mandar Eu mando com recurso próprio Então durante Os quatro mandatos meus Não fiz o uso De xerox Não fiz o uso De correio Molduras Também Graças a Deus Nunca peguei uma Se de vez em quando Eu faço Alguma entrega De alguma moção Qualquer coisa Nesse sentido Inclusive Acho que foi o primeiro Vereador nessa casa Aqui Eu e a Marcilene Que colocamos As molduras Com recurso próprio Não sei se ela faz uso Hoje ou não Mas na época Eu não fazia com recurso próprio Até foi inovação Que antigamente Quando eu era o presidente Do sindicato Pela primeira vez Tive a oportunidade De receber Algumas molduras Aqui Chegava lá Pelo correio Chegava Um envelope Lá Alguma coisa Até mesmo Entrega em mãos Então O próprio O próprio O melhor já Tinha que correr Atrás De colocar Num quadro Se assim Ele achasse Conveniente Ou não Então nunca fiz O uso De uma moldura Aqui nessa casa Como também A questão Dos telefones Eu tenho um Uso um dos celulares Fica aqui No meu gabinete Para mim A assessoria Entra em contato Comigo Quando havia necessidade E o outro Eu devolvi Há muito tempo Então assim Por que eu faço Isso é coisa pessoal Eu faço Porque eu não quero Tem direito Tem Todo mundo tem direito De usar ou não Mas como disse A vereadora Marceline Se for fazer o uso Faça com consciência Se pegou o dinheiro Da diária Que faça a viagem Que participe do curso Que busque o recurso Mas que não fica Escondido aí Na sua casa Ou em qualquer lugar Eu acho que assim Tudo que vem Que é mal adquirido Com certeza Vai te levar junto Futuramente E nesse momento Gostaria de ressaltar A meus colegas De bancada Que o meu Entendimento É que nós devemos Votar pela tramitação Desse projeto Já temos que discutir E vamos chegar Com certeza 15 pessoas discutindo Não vão chegar No consenso E essas diárias Tem que parar De ser usadas De uma forma Politiqueira Que às vezes Ela acontece De ser usada Politiqueira E ser usada De fato Para o benefício Da cidade Patrocínio Cidade Meio Vural A palavra É o vereador Tiago Managori Peço licença Para manifestar Sentado Só porque a vereadora Marcilena Me citou Mas só para concluir No primeiro Acho que todo mundo Lembra disso A primeira reunião Da Câmara Municipal Com o presidente Eu fui o primeiro presidente A acabar com os altos salários Dessa casa Salário em torno De nove mil reais Eu fui o primeiro A reduzir Cortei aí Na carne Segundo Que eu propus Dois projetos De lei Eu não obtive A assinatura Do vice-presidente Que era o vereador Valtinho Da Raquel E do vereador Rogério Nelson Não me engano Então não tive Como apresentar O projeto Por erro Por iniciativa Da mesa diretora Como presidente E também Teve a assinatura Do vereador Joel de Carvalho Então eu realmente Apresentei os projetos E só Para concluir Também Porque os internautas Vão entender Que nós não podemos Legislar em matéria financeira Existe um acórdão Eu gostaria Até de ler aqui Mas é muito grande São 17 páginas Datado de 29 de nove De 2016 Repercussão geral No regime Extraordinário Com a ação De agravo Do Rio de Janeiro Relator ao ministro Gilmar Mendes A qual ele diz Que é constitucional O vereador Lá do Rio de Janeiro Vou falar Pela décima vez Eu acho O vereador Lá do Rio de Janeiro Fez um projeto De instalação De câmara Nas redes municipais De escola Se fosse a câmara Municipal De patrocínio Era inconstitucional Né Era claro E evidente Que não pode ler Isso lá em matéria financeira Mas lá está aqui O acórdão Inclusive eu já passei Ele até Para o PH Que é procurador Dessa casa Ele sabe O que eu estou falando Ele tem Né Inclusive está aqui Ministro Gilmar Mendes Diz que é constitucional E tem jurisprudência Na maior corte do país Que é o Supremo Tribunal Federal Então Não é correto Né Todo mundo tem o seu posicionamento Eu espero que o posicionamento Da vereadora Marcilena Já sinta Salvo o melhor juízo Né Mas Salvando o melhor juízo Eu tenho certeza absoluta Que tem uma grave jurisprudência No Supremo Tribunal Federal A qual é a maior Corte Judiciária do país E rege as leis Através Dessa acórdão Aqui serve Para baseamento Que é constitucional Vereador Legislar em matéria financeira Muito obrigado Uma palavra Vereador José de Arimatéia Eu acho que Essa matéria Merecia o debate Não é simplesmente Um Um afronta Essa casa Não é uma matéria Politiqueira Politiqueira é sangrar Os cofres Do povo Não é O que mostrou a Lava Jato Aquilo que é politiqueira Já recolheu mais de um bilhão De reais De gente que sangraram aí A Petrobras E outros fundos de pensão O que é aquilo Nós estamos fazendo É o contrário Há uma semana atrás Nós votamos Favorável A criação de cargos De gastos Da época Aí pode Para economizar Não pode Para gastar Pode Então vamos consultar A população Se você está satisfeito Com a nossa atuação Não sou Isso não é politiqueiro Não Nós temos que Economizar Ah, mas a gente tem que estudar Tem que estudar mesmo Estudar a vida inteira Mas desde que eles estão Viajando e fazendo o curso Olha aí se essa cama Melhorou o nível aqui De discussão De debate Se alguém já colocou Um requerimento novo O que é que melhorou? Vamos fazer uma prova Do Enem aqui Para ver O que é que passa Nessa prova Se eu não tirar 50% Em cima de vocês Eu raso meu diploma A gente tem que A gente tem que ser coerente Com as coisas Nós temos que ser verdadeiros Não é Atrás de discursos Falaciosos Manso Quer defender Uma ideia equivocada Será que outras câmeras Que cortaram Estão erradas? É uma indecência Cortar uma coisa? É como Economizar É indecente? Andar a pé Andar de bicicleta? Andar com o carro dele próprio? Não sou Nós temos que ser coerentes Com as coisas O Valtinho Desde a outra vez Eu queria cortar O número de vereador É incoerente? Não é incoerente Não Podemos cortar A lei A legislação Fala que pode ser de nove Foi da outra vez Você fez Sai até no Jornal de Patrocínio O que é que eu te mostro? Você está com a memória Meia curta Alzheimer Aí você subiu Aí você esqueceu Mas está registrado A gente pode diminuir O número de vereador Para nove É constitucional Vamos ver se passa Aqui nessa câmara Vamos ver se passa A gente tem que ter A grandeza de alma De sentir a empatia Que o povo está sofrendo E a nossa imagem desgastada Por que será? Não sou Sinceramente Eu fico até triste Com essas coisas Não queria Entrar em polêmica Eu acho que Para mim era uma coisa básica Nada de politiqueiro Ninguém está ganhando voto Com isso não A gente quer contribuir De forma positiva Altruísta E exemplar Nessa casa Dar exemplos Bons exemplos Sinceramente Onde é que está o erro? Não tem erro não O erro é a vontade Nós temos direito Eu tenho prerrogativo De votar aqui agora E cortar E o que eu duvido Eu saio dessa casa Nunca mais piso aqui Se um procurador Se um ministério público Vem cá e dizer Que é inconstitucional Duvido Vamos fazer um trato Aqui agora Se o ministério Vim cá e depois Falar que é inconstitucional Cortar as diárias Do vereador Eu nunca mais piso Nessa casa Nunca mais Duvido Que o ministério Pua fazer isso Não vai Não é nada de inconstitucional Eu tenho que falar a verdade Vamos falar a verdade Simplesmente Desculpa O arrobo Mas Sinceramente Eu fico triste com isso Eu Gosto até desculpa Se o povo está achando Que eu estou fazendo errado Estou afrontando É uma forma de fazer Eu não vou ficar De braço cruzado Como um vereador Da oposição Ver as coisas E não poder fazer nada Só aplaudir Moção de aplauso Isso é papel de vereador Prefiro só ir mesmo Desculpa A palavra Vereadora Marcilena de Assinto Senhor presidente Olha Eu quero deixar bem claro Não sou contra Nenhum vereador Fazer o uso Que bem entender Do recurso Que a Câmara oferece Se o projeto Vier De consenso Da mesa diretora De cortar de área De diminuir Vereador De fazer qualquer Redução Que se acha necessário O meu voto É favorável Mas que venha Sem erro de iniciativa Por meio legal Isso eu quero deixar bem claro E em relação De sempre dizer Que é politiqueiro É politiqueiro sim Porque já foi apresentado Outras vezes Por outros vereadores Em momentos Que não podia ser apresentado Quando se fala Que é de legislatura Para legislatura Que pode ser Alterado o valor De subsídio Então todo mundo sabe Disse que está aqui No regimento interno Agora se faz Faz sabendo Quando se fala Que a comissão Está dando parecer Chula Que está dizendo Então vai do entendimento Cada um Eu acho que A gente está aqui A gente tem Que respeitar A nossa assessoria jurídica Está aqui o nosso procurador Tem aí Doutor Eusébio Então a gente não pode Desfazer Da nossa assessoria jurídica Que tem todo o respaldo Para nos orientar sim E em relação O que foi falado Até pelo Pantito Eu gostaria também De não deixar Passar Senhor presidente Quando se fala Que tudo que foi feito Que está sendo inaugurado Foi das obras passadas Ainda bem Que está sendo inaugurado Você acabou de dizer Que parar de inaugurar A obra Da gestão passada Como assim Deixar de parar De inaugurar a obra É claro Que tem em sim Que inaugurar a obra Isso é para o povo As que estão paradas Agora eu pergunto O que foi feito Nas gestões passadas Com recurso próprio A não ser as emendas Que foram vindas Isso eu deixo a pergunta No ar Palavra do vereador O senhor Pachito Cola com tinta ruim E outras coisas que ele tem feito Pintando rua com cal Uma tinta vagabunda Que apaga uma semana Dez dias E está fazendo com recurso próprio Sim Que a arrecadação De 200 milhões Foi para 330 Ele simplesmente aumentou Mais de 60% Na arrecadação Cobrando de você Que está em casa Cobrando taxas Cobrando multas Queimada de lotes Passeios Então aí Conseguiu quase que dobrar A arrecadação Então tem dinheiro sobrando Coisas que o governo passado Não fazia Então ele dobrou A arrecadação Por isso que ele não vai Atrás de emendas Parlamentares Ele não tem tempo De correr atrás de emendas Não é tempo também não Ao que você chega lá Na Assembleia Na Câmara dos Deputados Ao que você fala Deirão Marros Todo mundo vira a cara É realmente um cidadão Que não tem credibilidade Com nenhum deputado Estadual, federal Senador Governador Com ninguém É realmente Ninguém sabe por quê É igual os rescaretos Que ele faz Entorta a boca E vai saindo Então olha o que você Comenta nome Em todo lugar que você vai E eles viram a cara E as obras Que estão aí paradas São dinheiro Que está parado também Do Estado Do Governo Federal Não é dinheiro Do município não As contrapartidas Sim, mas é mixaria Você pega uma verba Aí de um milhão de reais Contrapartida É setenta mil Sessenta Oitenta Então quer dizer É mixaria Em vista Do tanto de dinheiro Do tanto de emendas Que o governo Que o governo Anterior trouxe Que estão sendo Utilizadas até hoje E algumas delas Estão sendo enroladas Para fazer para entregar O ano que vem Para virar obras Politiqueiras Mas com verba Desse governo Não veio um centavo Nada Nem um tostão Esse G40 Está aqui O G40 Não conseguiu Nem um tostão Que me lembra Até ali babá O 40 40 amigos Está aqui É o G40 Não trouxe um centavo Só cobra do povo Taxando Mutando E eu vou mostrar Agora mesmo Aqui no grande expediente Como que ele cuida Das obras públicas Como é que estão As áreas constitucionais Como é que estão Os passeios Do município Quem não faz um E cobra multa dos outros Como estão os lotes Do município Tudo sujo Quem não limpa Mas cobra a limpeza De lote Do cidadão Um governo Que não dá o exemplo Para si mesmo Um secretário de obras Que se julga O bambambam Que só quer fazer Coisa em recurso próprio Fazendo serviço Particular Que eu vou mostrar Aqui agora mesmo O serviço particular Que o senhor Jorge Marra e o seu pezão Faz Prepare aí seu pezão Vem cá da mão Escandra aqui agora mesmo Que eu vou mostrar ali Vem cá apontar dedo O dia que você abasteceu Para ir para a festa Em setembro de 2018 Você vem aqui dar show Vem cá dar show de novo Seu pezão Prepara aí Para você assistir Que você deve estar assistindo Pezão Mamazão Jorge Marra Se prepare aí Que eu vou mostrar agora mesmo As máquinas da prefeitura Fazendo obras particulares E ver o que o Ministério Público pode fazer A discussão da pauta aqui Aparecer da comissão De legislação Justiça e redação Pela não tramitação Do processo de resolução Número 24 Barra 2019 Encontra em votação Os vereadores que concordam Permaneçam como estão Cinco 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 contrários E Seis favoráveis Justificativa do voto Vereador Tiago Managua Parabenizar Vereador Joel de Carvalho Sempre coerente Votou a vida inteira Contra Realmente as diárias Vereador Doutor José de Arimatéia Neves Professor Alexandre Poichita Que votou realmente favorável E só para finalizar Para a gente passar Para outros assuntos Eu acho que Mostra mais uma vez Que não é um projeto Politiqueiro Obteve cinco votos Um projeto inclusive Do partido da vereadora Marcilena PHS Que é de autoria Do vereador Ricardo Balila E de autoria Do vereador Doutor José de Arimatéia Neves Então de autoria Inclusive do partido Da vereadora Marcilena Jacinto Então Não é um projeto Politiqueiro É um projeto Realmente para poder Que a gente Abre mão Eu também estou disposto Eu a vida inteira usei Estou disposto a abrir mão Inclusive se quiser baixar O salário dos vereadores Os números dos vereadores Eu acho que a Câmara Quando quer fazer uma coerência Realmente que faça Então fica aqui O meu posicionamento Sou contra a vida inteira Aumentar cargos Porque existe incoerência Sim senhor presidente Foi colocado uma CPI Aqui agora Não pode investigar Ah então precisa De fazer curso Para preparar o vereador Preparar para que? Requerimento de informação Vota contra CPI Vota contra Fiscalizar Vota contra Então existe incoerência Realmente nesse discurso Ah é investimento Ao vereador Não é investimento O vereador não pode legislar Que é o papel fundamental Do vereador O doutor Ari colocou bem aqui Teve aumento de cargo Na prefeitura Comissionado A Câmara votou favorável Né Então Despesa para cortar Aqui na Câmara Não pode Então realmente Existe uma incoerência E eu falei E eu falei Que os pareceres É feito Conforme A conivência Do presidente Da Câmara E eu não falei Da assessoria Tanto é que seria Uma incoerência Da minha parte Porque todos os assessores Da Câmara Municipal Jurídico Foi nomeado Por mim Né O doutor Paulo que está aqui Foi a convite Meu Doutor Eusébio Que está nomeado Aí a convite Meu Todos foram nomeados No meu mandato Quem escolheu A assessoria Da Câmara Municipal Para colocar Aqui Chama Vereador Tiago Oliveira Malagola Então não falei Mal deles Falei que os pareceres É feito Conforme o presidente Manda O doutor Paulo está aí Não vai deixar Eu mentir Chegava lá Nem mim Como é que nós Vai fazer os pareceres Desse e desse jeito Então é a mesma coisa Talvez não pode Que o Valtinho Está mandando Pode ser que Ele recebe ordem Mas eu não recebia Todo mundo me conhecia Que era da minha cabeça Né Era eu Porque eu era o presidente Então a única coisa Que eu não recebia Era a ordem Então se brincar O Valtinho Deve receber Porque fala assim Manda fazer o parecer De jeito Mas quem faz os pareceres Aqui Principalmente Nos dois anos Do meu mandato Foi eu Doutor Paulo Doutor Eusebio E um ano e meio Doutora Doroteia Nenhum vereador Aqui na câmara Deu algum tipo De parecer aqui O parecer foi feito Por nós Já apresentava Pronto Eu trazia Era aqui no plenário A assinatura Pegava Era aqui no plenário Inclusive Eu recebi Várias reclamações Que os pareceres Tinha que ser feitos Um pouco antes Então para falar a verdade O parecer é feito Por nós Pelo presidente Da câmara E o presidente Que tem um diálogo Bom com o prefeito O prefeito Que manda o presidente Fazer Então é o que acontece aqui A palavra Vereadora Marcelino Já sinto Justificativa do voto Senhor presidente É só para falar Mais uma Em relação Que deixou Vago também Em relação A criação de cargos Que foi dito Por várias vezes Por vários vereadores Aqui Não houve criação De cargos Todos nós Somos sabedores disso Não houve criação De cargos Quem vê o projeto E leu o projeto Não teve criação De cargos Existia dois cargos Com valor De nove mil Cada um deles E esses cargos Foram subdivididos Que teve ainda Uma economia Passando de dois Dividiu Se ficou cinco E ainda teve uma economia Subdividiu os valores Que era o mesmo valor Então não criou cargos Quando se fala isso Que colocou Aí nas redes sociais Vereador que votou Favor Vereador que votou Contra É muito bom Que fique bem claro A todos os cidadãos Que não houve Criação de cargos Houve Uma gestão Administrativa Do departamento Onde existia dois cargos Foram subdivididos Com os valores Os mesmos valores E ainda assim Teve uma economia Não me lembro Qual o valor exato Oitocentos e poucos reais Uma coisa insignificativa Mas houve sim uma economia Então gostaria de deixar isso bem claro Porque senão Isso vai se tornando Tão repetitivo Que uma mentira Se torna verdade Então a gente tem que abrir a boca E falar realmente O que é o posicionamento Correto Só para complementar A fala da vereadora Marcilene É bom deixar registrado Em ata Isso Porque quando nós votamos É algo que veio Do poder Administrativo Para cá Para a gente votar Para criar cargos Não Para colocar servidores Para prestar serviço Para a comunidade Aqui se diz muito De obras paradas E não se fala nada Das obras Que são executadas Por todas Todas as obras Por parte dos servidores Públicos municipais Que se diga de passagem Que se diga de passagem A maioria das obras São feitas pelos servidores O qual foi dito aqui Várias vezes Os cargos lá Para o da EPA Citam as obras Que estão sendo executadas Pelo da EPA Várias e várias obras Sendo executadas Servidores ali Prestando serviço Para a nossa comunidade E nós aqui Como vereadores Hoje eu me sinto Como servidor Em dizer algo Necessitamos De mais servidores Para prestar Mais e mais serviços Para a comunidade De patrocínio Talvez se tinha Ou não Anteriormente Cargos politiqueiros Hoje todos Estão trabalhando De outurnamente Para prestar Serviço de qualidade Quando se trata Se fala mal De uma secretaria De obra Preste atenção Nas estradas rurais Preste atenção Nas pontes Que estão sendo Construídas Pelos servidores A quantidade De engenheiros Que antes Talvez ficariam parados Hoje estão prestando Serviço Nas próprias Secretarias Distintas Quando se fala mal De várias secretarias Secretaria de trânsito Vale-se dizer Que lá também Tem servidores E profissionais Prestando serviço De qualidade De qualidade A nossa cidade Nunca se viu Tantas obras Que estão ocorrendo Em todo e qualquer Bairro de patrocínio Tem uma obra A gente sai A gente sai Hoje de manhã Passa por uma rua Tem um servidor ali Prestando serviço Fazendo uma limpeza Fazendo uma canalização Fazendo uma poda de jardim Fazendo uma pintura A nossa cidade Hoje é um verdadeiro Canteiro de obras Tudo com recurso próprio Bom se ressaltar isso Isso faz parte de gestão 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 Como foi tratado Foi falado É uma obra ali Que a população Não está querendo A gente tem que valorizar As coisas que são entregas Para a nossa população Se lá em Salitre de Minas Está recebendo Recebendo uma creche Como essa Antes não tinha nem creche Antes não tinha nem creche Se o meu bairro Onde eu moro Antes nós andávamos Na terra Na terra Na poeira Se dizia que lá tinha asfalto E no meu IPTU Cobrava-se Por asfalto E na minha rua Não existia asfalto Hoje quase todos os bairros De patrocínio Estão sendo recapiados Não tapeado Com tapa-buraco Que uma fortuna Pelo ralo E isso é bom se dizer Isso é bom se dizer Quando se fala De projeto politiqueiro Vou entrar no projeto Vou entrar numa situação Ninguém aqui faz parte Todas as coisas Me são lícitas Mas nem todas Me convém É bom deixar registrado Isso Cabe a cada vereador Aqui Fazer uso Com dignidade Do recurso público A enviar Parabenizo aqui também O vereador Paulo Roberto Santos Só para complementar O qual Usou das diárias Para trazer recursos Para a cidade De patrocínio Mas tem outros vereadores Que também necessitam Não é ato politiqueiro É questão de É questão de Ordem da casa Se é um projeto Que é da mesa diretora Não cabe vereador Aqui amanhã Eu posso vir aqui Fazer um novo projeto Apresentar aqui Colocar todos os nossos Colegas aqui Para poder ficar aí A população julgando A ou B Se é um projeto Da mesa diretora O projeto lá Que gerou mais quatro servidores Era de autoria Do executivo Como o projeto Também que está sendo Apresentado essa noite O qual eu votei É de autoria Da mesa diretora Isso a gente vai aprendendo Gradativamente Com o tempo de vereança Muito obrigado A palavra O vereador José de Arim Matéia Neves Depois o vereador Professor Alexandre E a gente vai passar Para as indicações E as moções Para justificar O meu voto Continua coerente Com o que eu penso Acho que estou certo Nós temos que dar exemplo A gente corta despesas Na casa da gente Aqui na cama Não corta não Porque o dinheiro Não é nosso Não suou para trabalhar Não deu plantão Não passou noite de sono Aqui é uma beleza Esse trem aqui Está doido Entendeu Agora Sinceramente Eu acho que Nós estamos devendo A essa casa A cidade A nosso povo É mais uma vez Tudo um projeto Que a gente põe aqui Nessa casa Um requerimento Está sendo contrário Então a população Vai vendo essas coisas Tem ninguém bobo Mais não Tem ninguém bobo Mais não A gente está vendo aí Atrás dos discursos Das subterfúgios É isso aí Tentar justificar O errado Nós temos que Ser aberto Ser transparente Andar com o corpo aberto Com o peito aberto Com o vidro do carro aberto É assim que é vereador Tem que ser Não, senhor Isso eu acho errado Ah, mas a lei aqui Isso vem lá da mesa diretora Não, isso é firula O importante é que nós vamos Nós estamos coerentes O nosso discurso está fiado Nós estamos tentando Fazer a coisa certa E dar bons exemplos O que está faltando É bons exemplos Falou aí Vamos saber Quem que eles vão Contratar lá No da época Tenho certeza Que não é menino Para andar na rua Para desentupir boeiro Vamos ver depois Quem que vai colocar lá Vou vigiar Vou trazer aqui E você fica com discurso Você vai engolir depois A gente quando fala O que fala Depois tem que ter tolerância Para ouvir depois também Quero ver Quem que eles vão colocar lá Você vai ficar sabendo Se é trabalhador Que vai enfiar a mão no boeiro Rodar aqueles trancos Que eles fazem lá Aqueles fedentina Quero ver se é daqueles meninos Que eles vão contratar E se é para valorizar o servidor Como você é valorizado Um servidor exemplar Por que que não faz concurso público Por que que você não luta Por concurso público Para dar oportunidade As pessoas que se preparam Que se esforçam E que tem que ter oportunidade Que lutou para isso Mas não tem Porque não tem concurso O tempo está passando Vamos fazer o concurso público Vamos andar dentro da lei Por que que não faz concurso público E usar paniguado Onde é que a gente vai pôr Dá para encher um caminhão aí Dá para encher Vários ônibus E mandar para fora Não sou Outra coisa aí Eu já vou até falar Eu ia falar antes que eu me esqueça Eu ia falar esse negócio Aproveitar a deixa A Secretaria de Trânsito Pancheta Vou te contar uma coisa Se eu tiver errado Me corrijam Eu sou humilde Pode me corrigir Pode Eu tenho humildade Para reconhecer O meu repito é perdão Nesses últimos 15 dias Foi atropelado Três pessoas Na cidade Morreu Esse é o trânsito Cadê o trânsito? Cheio de amarelinha E botando Um trem aí Para a rua Cadê que está? Não sou Essa Secretaria de Trânsito Está preocupada Só em arrecadação Cadê o trabalho De educação? Pô Tem que ser educado Atropelou o rapaz Na faixa Cadê? Só para multar É bom Cadê que eles vão na escola? Vão lá Se preparar Para falar para as pessoas Escola de grupo De colégio De faculdade Da importância De ser obediente De respeitar o pedestre Não Isso nunca fizeram Mas para multar Isso é bom Entendeu? Então assim Nós precisamos mudar o foco Isso não é uma crítica Destrutiva A gente tem que perceber Essas coisas E melhorar Não é que nós não vamos dar uma melhoria Vamos melhorar Essa Secretaria de Trânsito Porque só para multar Já está bom Agora e para educar E para baixar Os acidentes Que bateram no peito Aí Diz que baixou os acidentes Que baixou os acidentes de trânsito Vira e mexe O do plantão lá na Santa Casa Chega acidentado lá Não tem uma semana Que não chega Eu queria saber Se essa estatística De verdade Baixou os acidentes de trânsito Baixou O nosso salário Baixou Desde o seu Aumenta A conta lá Na Secretaria de Trânsito Muito obrigado Palavra é a do professor Alexandre Justificativa do voto Bom senhor presidente A justificativa do voto Acho que eu já tinha até feito Na discussão Porque favorável A tramitação do projeto Se ele for vir pela mesa diretora Já tem Meu voto favorável Como os outros quatro colegas Que se posicionaram igual E eu até achei Que nós iríamos ser Pontuais do projeto Mas como eu ouvi Algumas coisas Que vai muito além do projeto Eu vou usar Do meu tempo De justificativa do voto Para também falar Foi citado aqui Uma questão Que isso é gestão Então Meu entendimento De gestão É bem diferente Gestão é você pegar Algo que está ruim Muito ruim E transformar isso Em algo bom Ou pelo menos Caminhando Mas sem fazer Esse excesso De condições Exageradas Exacerbadas Dessas sobretaxas De tudo Quando a gente Compara Essa votação De hoje Com a votação Da criação De cargos Da semana passada Tem que ficar claro Que nós devemos pensar Que eram dois E virou cinco Mas esses dois Nem estavam atuando Quem é esses dois Que foram para a rua Para que se transformassem Em cinco Existia Na estrutura De cargos Na nomenclatura Esses dois cargos Que foram transformados Em cinco Tudo bem Nesse aspecto Não teve Um acréscimo financeiro Até pelo que eu entendo Até em respeito Ao artigo 43 Da lei orgânica Mas nós temos que pensar Que de dois Virou cinco Mas esses dois Não existiam Só existiam no documento E esses cinco Podem passar A existir A qualquer momento Podem ser Nomeados A qualquer momento Quando a gente fala Gente Nunca Nunca vocês me virem Nunca vocês vão me ver Falar que secretário Dessa gestão É vagabundo Que prefeito é isso Que prefeito é aquilo Nunca vocês vão me ouvir Falar isso Mas pensa uma coisa Aqui comigo Eu não ataco as pessoas Mas as ações Vocês adoram falar Da gestão passada Mas foram construídos Três centros De educação infantil Com 140 vagas Cada um Foram feitas Diversas outras ações A secretaria de esportes Caminhava Muito bem O Proíndia Era uma referência Regional Não era só No município Mas era uma referência Regional Então tudo isso E quando a gente fala Em centro de educação Infantil Hoje Nós temos que pensar Que uma das nossas Metas do plano decenal Do plano municipal De educação Que a maioria Que a maioria De vocês votou Aqui Era o acréscimo Do número de vagas Para as famílias E a questão Da valorização Dos profissionais Do magistério Eu não vi Nenhum de vocês Ainda Se preocupar Se levantar Procurar saber Como vai ser A vida dos profissionais Do magistério A partir De 2020 A vida dos profissionais Do magistério De todas as redes Está completamente Ameaçada A partir de 2020 Porque o Fundeb Termina em 31 de dezembro De 2019 E até agora Nós não vimos A nível de governo federal Nenhuma movimentação De resgate De reorganização Desse convênio Porque todo mundo Sabe que os municípios Sobrevivem Por esse convênio Então da importância Dessa coerência Quando a gente vai Comparar uma coisa Com a outra Eu gosto de me ater Aos projetos E deixar esse tipo De discussão Para a hora Do grande expediente Mas como nos foi dado Aqui Foi dada Muitas cutucadas Eu quando vim Para a gestão passada Não era nem Dessa cidade direito Eu me virei Vim para cá No ano 2000 Mas continuava Com raízes Na minha cidade natal Em Serra do Salito Fui convidado Por uma questão técnica Nunca tinha Trabalhado politicamente E hoje Se eu estou aqui Para representar O número de pessoas É porque essas pessoas Acreditam que eu posso Manter essa mesma linha Coerente que eu faço Dentro da minha sala de aula Dentro de tudo Então vamos Pontuar as ações Negativas De uma pessoa De outra pessoa Mas sem atacar as pessoas Eu faço o possível Para não atacar Nenhum de vocês Nem a gestão De vocês Mas também Gostaria que vocês Tivessem um pouco Mais de respeito Com as ações Positivas Que existiram Nas gestões Anteriores Não só na X Mas na Y Em qualquer outro Uma parte O vereador Tiago Malagoda Só para ajudar Aqui nessa E contribuir Foi falado aí A respeito dos cargos Que não houve aumento Houve aumento De dois para cinco Pode até não ter aumento De despesa De receita Mas não aumentou As despesas Não receita Perdão E foi passado E foi passado Esse projeto Tão irregular Os vereadores Votus Que votaram Favorado Nem prestou Atenção Porque no projeto Básico Para aumentar Cargo Eu vou ter a lei Aqui Ele é Obrigado a ter A descrição Dos cargos Para todo mundo Entender O que é a descrição Do cargo É a formalização Em documento Escrito na lei Das atribuições Responsabilidade E especificações Dos requisitos De um cargo Na organização Ele deve ser O mais claro Possível Né Isso é Projeto básico Chegou aqui Sem nenhuma descrição Todo mundo Que votou Favorável Não votou Nem sabendo Igual o doutor Ari colocou Não sabe nem O que é Que vai colocar Lá no cargo Nem descrição Não traz Então esse projeto Ele é tão chulo Eu vou falar pra vocês Que ele é tão chulo Que eu vou provar Pra vocês Por A mais B Que eu vou derrubar Os três cargos Que foi aumentado E eu vou adiantar Qualquer ação É um controle Né Concentrado De constitucionalidade Que não pode ser Nem entrado Pelo vereador Mas vai ser representado Pelo presidente Partido E eu tenho certeza Absoluta Que nós vamos Derrubar Os três cargos Que foi aumentado Pelo essa casa aqui Pelo controle Concentrado De constitucionalidade Muito obrigado Com a palavra 3.800 Sei lá quanto que é Então quer fazer A gente de burro E o povo de bobo Também Porque eu não existia Tem os dois cargos No papel Mas nunca ninguém Trabalhou Um trabalhou Um trabalhou até dezembro De dois mil De dois mil e dezoito Que foi exonerado Em dezembro Então tem seis meses Que estava vago E o outro Nunca teve ninguém Então como Que economia Está gerando Essa criação Desses cargos E eu quero ver E eu quero ver Também Quem que eles Vão colocar Nesses cargos Se é uns coitadinhos Igual o Carlão Falou aqui Uns pais de família Se é Eu quero ver Quem vai ser Os contratados E que função Eles vão exercer Se for cargo Bom Eu quero parabenizar Aqui Por isso Eu queria até parabenizar Eu sou o Oswaldo Sobrinho Que estava no Daepa Que eu falei Que gente honesta Não fica na prefeitura Mais de dois meses Eu falei Que Parabenizei Sentado ali Agora contrataram Um cara bom Um cara honesto Um cara que não põe O pé na peia Um cara que vai Servir o Daepa Com dignidade E com humildade Ele não aguentou Dois meses Saiu Por que será Levaram o seu Wilson Lá agora Agora não Daqui uns dias Volta o pizzaiolo Lázinho Para fazer a pizza Depois das cinco Porque não existe O cara bom não fica Quem é honesto Não fica Não mexe com o dinheiro Desse povo Por que? Porque não faz coisa errada Eu queria parabenizar você De novo Oswaldo Sobrinho Pela sua humildade Pelo tempo que você Ficou naquele Daepa E ainda tem segurado As rédeas Que agora soltou Agora o cavalo Vai sair a mil por hora A rédea vai sair A carroça vai sair Nesses buracos Aqui da avenida Aqui pulando Para tudo quanto é lado Né? Fala de estradas rurais Quem falou que as estradas rurais Estão boas Que não vai na zona rural Eu quero trazer as fotos Aqui semana que vem Como que estão as estradas rurais Quer trazer Que mostrar O jeito que elas estão A gente já me mandou fotos Aqui não vou pôr hoje não Mas semana que vem Que vai colocar Tem que colocar o caminhonete Dentro do buraco E tirou foto e mandou Para ver a situação Que está As estradas rurais Arrumaram as estradas principais Passaram na patrola Capoeira Dessa altura E vem falar aqui de cargos Vem falar de cidade limpa Semana que vem Eu quero trazer a avenida Aécio Neves Que dois anos e seis meses As caras até Estão entrando No meio da rua Estão fazendo bem Fio no meio da rua E nunca recuperou A avenida Aécio Neves Nunca Nunca Nesse mandato Do G40 Eles nunca foram lá E tamparam aqueles buracos Quando você faz caminhada Todos os dias Você tem que dar a volta De uma rua para outra Agora para você fazer caminhada Que não tem como você fazer caminhada Porque o buraco Lá vai entrando Para dentro da rua Fala que eu sou mentiroso Aqui, senhor Jorge Marques Você foi lá Que você tampou um buraco Está ficando é pau No meio da rua Nunca foi lá e tampou Estou aqui para defender ninguém não Estou aqui para falar a verdade Então, quer dizer Não estou aqui para puxar saco Porque eu não sou puxa saco De ninguém Diz que foi para elogiar Eu elogiei Já elogiei Hoje não elogiei mais não Porque realmente Está fazendo só coisa errada Está tapeando o povo Governo maquiador Tinha que montar salão de beleza Tinha que montar salão Para mostrar como que funciona Está tapeando todo mundo Doutor Alim Faz uma coisa certa Coitado do meu amigo Caldeira Que se foi Sinal de semana Atravessando a faixa de pedestre Onde eu já falei aqui Que o cidadão patrocinante Não sabe atravessar a faixa de pedestre Tinha de pegar Esses calzinhos Para eles ensinar Chegar na faixa de pedestre E pedir o motorista para parar Porque você não sabe Quem vai atravessar a rua E quem não vai Porque é só multar o povo Só taxar Cadê as campanhas educativas Seu secretário De trânsito Auxílio Zornela E Nestor Cadê? Onde que está As campanhas educativas? Três pessoas morreram Acidentadas em menos de um mês Por falta de educação do trânsito O que é que fizeram? Cortaram os radares Governador Podia complementar A vossa excelência vai usar o grande expediente Já toca De vir Por que? Tiraram os radares Resolveu alguma coisa? Então quer dizer Está aí sim Só levantando Arecadão de dinheiro Muito obrigado Só para complementar Aqui Quando fala em investimentos Se eu tiver errado O vereador Joel de Carvalho Pode me corrigir Eu vou citar São João da Serra Negra Não vai faltar um metro de asfalto Em São João da Serra Negra Todas as ruas serão asfaltadas Foi construído Dois quilômetros e meio De passeio Em São João da Serra Negra Está sendo construído Posto de saúde Um novo posto de saúde Está sendo construído Um centro de educação infantil Reforma do campo de futebol Eu acho que isso é investimento E investimento realmente Onde precisa Está investindo na saúde A Martins Até uma indicação Do vereador Joel de Carvalho Para cobertura da quadra Reforma da escola Também está acontecendo A gente tem que ser justo Com as coisas E coerente com o que está acontecendo Se eu tiver errado O vereador Joel de Carvalho Pode me corrigir Às vezes pode até fazer Uma pesquisa São João da Serra Negra O prefeito de Guimarães Falou em uma reunião Se estão querendo emancipar São João da Serra Negra Ele está preocupado Com Guimarães Que está ficando para trás Com os investimentos Feitos Que realmente precisava Só para complementar As palavras aí Eu vou passar a palavra Para o vereador Joel de Carvalho Gostaria de confirmar Todas as suas palavras E dizer que o asfalto Também já está pronto Eu ainda não falei Dos investimentos Do Daep Em São João da Serra Negra Agora estamos na luta Para o meu fio Não que eu queira aqui De forma alguma Contestar as palavras Do Panchito Quando ele falou aqui Que esse governo Só faz complemento Das obras anteriores De forma alguma Eu não quero entrar Nesse merda Nessa discussão Mas eu acho que assim A verdade tem que ser dita E quando a verdade é dita Cabe você concordar Porque realmente Eu não estou aqui Para falar Nenhum tipo de medida Estou aqui para falar Aquilo que eu tenho conhecimento Só queria citar o exemplo aqui De três quadras Bola esportiva Uma na escola De Joaquim Martins Qual até teve início Lá nessa sexta-feira Por essa administração E me parece Que a escola Valma de Oliveira Também faz Valma de Oliveira Faz parte Eu estive lá hoje também E já começou lá também E Santo Antônio Quebranzol Então por que Que essa administração Está continuando A obra que iniciou O doutor Lucas Ele iniciou Com toda uma ferragem Que não era adequada Que não comportava Que ia ocorrer Possibilidade de risco Futuro para as crianças Então essa obra Foi embargada Não pela administração municipal Foi embargada Ela As empreiteiras Que ganharam ela Fizeram o recolhimento De todo o material Que não estava adequado Para aquela situação Aí entrou um processo Meio letigioso Aí resolveu esse negócio Resolvido esse problema E deu início A essas obras Obras importantes Então querendo ou não querendo Essa Deu continuação A obra anterior Que começou De uma forma errada Se não tivesse começado De uma forma errada Talvez tinha terminado Na administração anterior E da mesma forma O que eu falei aqui Há oito dias atrás A questão da estação De tratamento de esgoto São João da Sena Negra Quando eu votei contrário Aqui aquele financiamento Me rebentar Lá em São João Que eu não tive voto Muito pouco voto Nessa última eleição Lá em São João Por quê? Porque eu votei contrário Aqui Um ato De corrupção Tão grande Da administração anterior Que fez lá Um investimento De um milhão e duzentos mil reais No financiamento No meu entendimento O importante Era fazer A estação de tratamento Da água É que essa administração Está sendo feita Já começou O Valtinho até esqueceu De falar Mas já deu início Inclusive semana passada Fez a instalação De uma caixa d'água De cem mil litros De água De uma caixa Que vai ter mais de uma E Aquela obra Quando você passa Lá no asfalto Professor Alexandre Você vê lá Uma caixinha de fósforo É assim Infelizmente Nós somos aqui Tem que falar a verdade Onde estão Um milhão e duzentos mil reais Que gastou ali Naquela caixa de fósforo Aqui lá A gente faz Com cento e cinquenta mil Com duzentos mil Então é isso Que esse vereador Está aqui Para ter responsabilidade Naquilo que eu voto Então assim Eu discordo Com aquilo que você falou Que estamos só terminando Não Estão terminando E consertando Algumas Obras da administração anterior Quando fez o asfalto O recapeamento Lá no distrito São João da Santa Negra Claro Nós ficamos muito felizes Com o recapeamento Mas hoje Asfaltou todas as ruas Lá de São João Que faltava Que é muito mais Que o recapeamento Que foi feito lá E gastou aí Trezentos e poucos mil reais E quando fez o recapeamento Lá Está lá a placa Se você for lá amanhã Você vai ver a placa lá De oitocentos e oitenta mil reais Então infelizmente Assim A gente está aqui Não aceitamos O que foi feito Na administração errada Que realmente De fato As coisas não aconteciam De uma forma real Hoje você vai lá Você vê que o asfalto Feito lá Trezentos e poucos mil reais Está coerente Com aquilo que está sendo feito Um asfalto de três centímetros Com uma boa base E tal E assim por diante Então assim Não discordo Num todo com você Mas em parte Deixo essa ponderação aí Para você Pensar um pouquinho Também No que está Importante Reconhecer também Um pouquinho Aquilo que é bom A gente tem que reconhecer E na questão Do Do meio rural Você fez um breve comentário Que vai falar agora Daqui a pouco E eu acho que você tem Falamento Se tiver coisa errada Quem errou Tem que pagar Os meus erros Que eu já cometi Na minha vida Eu paguei todos Estou sujeito a errar E tenho que pagar Se alguém Doce aspas Estão cometendo algum erro Com certeza Eles tem que pagar Pelo erro Que eles estão cometendo Só queria ressaltar Que é de seu conhecimento E reforçar o seu conhecimento É que As estradas rurais Elas são divididas Em dois chefes de equipe Um lado É o Pezão O Jefferson Pezão Que é casado Com a minha sobrinha E o outro lado É o Geraldão E aquela área Que você manifestou Aqui Que é a área De São Benito E de Salita É uma área Que pertence ao Geraldão E não ao Pezão Então assim Só te adiantando Para você não cometer injustiça Mas se ele estiver errado Em outras comunidades Ou a mesma Naquela Apoiando o Geraldão Que seja divulgado Que ele pague Pelo seu erro Tá Se errou Com certeza Você tem o apoio Desverador Pelo pagar Sim E eu Com certeza Se errou Nós estamos aqui Para cobrar Pelo erro Que eles cometeram Tá Mas se fizeram certo Aquilo que são certos Nós temos que ver Pelo menos Da nossa parte O reconhecimento Indicações Número 1086 Uma palavra Vereador Por o Nelson Mendes É como Já falou Alguns vereadores Aí Um momento Até Não seria oportuno Mas Diante de algumas Cutucadas A gente não pode calar Tem vários pontos Que a gente tem que Realmente analisar E fazer uma reflexão A respeito das Colocações Que foram feitas aqui Principalmente No sentido Quando se fala O que essa administração fez Eu acho que O que precisa acontecer É participar mais Das inaugurações Que ocorrem Porque tem Tem dia Da semana Que a gente Fica com a agenda Toda Participando Das inaugurações Entregas de veículos Tudo isso É Bem para a sociedade Nós participamos Na terça-feira Da inauguração Do CAPS Eu senti falta de Vários vereadores Vários vereadores Em uma instituição Onde será Atendido Várias e várias Pessoas Seria bom Não ter pessoas Para ser atendido Mas como muito bem Colocou as pessoas Que lá Se discursaram Mas se é Que tem pessoas Que precisam De ser atendidas O município Colocou lá Um prédio Todo equipado Inclusive Com profissionais Gabaritados Para atendê-los E com isso O que que ocorre São pessoas Que estão ali Numa Situação Muito crítica E que Se Deus quiser Irão recuperar E retornar Para a sociedade Ficou muito boa a obra Ela foi Concluída E muito bem concluída Com recursos Do município Quando se fala Da saúde Que a saúde Precisa melhorar Precisa A população Está doente Precisa melhorar Mas não sei Se vocês tomaram Conhecimento Nós tivemos Na semana passada O primeiro Atendimento Através de um helicóptero Que veio aqui Do SAMU Pegar pacientes Para levar Para outras cidades Para ser atendido Agora Se tem muita gente Na fila Esperando Para ser atendido Em outras unidades De saúde Que não é na nossa cidade Não é culpa Do município Não encaminhar É porque A cidade Não oferece Vaga Para ser atendido Mas nós tivemos O primeiro Atendimento Através De um helicóptero Que veio aqui Na nossa cidade Nosso aeroporto Levar o paciente Então são coisas Que a gente Que a gente Não pode Esquecer E se é Uma coisa Que vai de encontro Com o bem-estar Da sociedade Nós precisamos Falar Concordo Quando se fala Do trânsito Infelizmente Nós tivemos Vidas ceifadas É culpa Da Secretaria De Trânsito Acho que não Ruas sinalizadas Culpa De quem Atropelou Sim Pessoas Que não Estavam Preparadas Para transitar Nas ruas Isso é culpa Da Secretaria Não O que acontece Por exemplo Em escolas Que a gente Está vendo Em outras cidades É culpa Da escola Não De quem É a culpa Basta Pensar Um pouquinho Começa Na casa Começa No lar A educação Vem de casa A pessoa Se prepara Para ser Habilitado Mas ele Cega Aquelas normas Que são Ensinadas Lá Não Houve infração De trânsito A Secretaria Está fazendo Trabalho Sinalizando Distribuindo Panfletos Educando As pessoas Mas depois Que sai um louco Na rua E que não quer Respeitar o trânsito Não pode Jogar a culpa Na secretaria Não Igual os radares Falar O radar É fábrica De multa É fábrica De multa Tá Tira os radares Agora vai culpar De ter tirado Radar Para ter acidente Não gente Vamos ser coerentes E valorizar Aquilo que vem De encontro Aos anseios Da sociedade Quando se fala Estradas rurais Que está em péssimo Estado Olha gente Tem várias máquinas Trabalhando Dá para fazer tudo De uma vez É uma varinha De condão Que já estala E já melhora Não tem como Nós temos Que ter paciência Que vai ocorrer Melhoria em todas As estradas Como já teve Em várias Nós fomos em várias Inaugurações de ponte Onde a gente viu As estradas Mais cinco minutos Senhor presidente Eu vou colocar A solicitação da vereadora A solicitação da vereadora Encontra-se em discussão Em votação Os vereadores concordam E permaneçam como estão As estradas Se encontravam E se encontram Melhor do que Várias cidades Que a gente vai por aí Onde tem buracos Se for de um Cai no outro Então Está melhorando Está fazendo Para ficar feito Como está fazendo As pontes Para ficar Não vou falar Para a eternidade Porque nada é eterno Mas vai ficar Para muitos anos O prefeito Anterior Iniciou algumas obras E não concluiu O que que acontecia Anteriormente Nas administrações O que um começou Eu não termino Agora nessa administração Não tem nada disso Eu estou terminando E eu estou fazendo O bem feito Para ficar Bem feito E deixou Não vamos esquecer Também não Ele começou Obras Começou E não concluiu Mas deixou Uma dívida De mais de Cem milhões Que essa administração Está pagando Está pagando E já quitou Quase Na sua totalidade Temos também Que pensar Nos cargos Que foi publicada Inclusive a minha foto Aí nas redes sociais Essa votou a favor De criar despesa Não Não Vou ter a favor De criar despesa Não De redução De despesa Porque se existia Lá o cargo Administrações Anteriores Usou E gastou Aquele valor Com essa administração Que é um gestor De excelência Que eu tiro o chapéu Quem me dera Se um dia Eu jamais serei Mais um filho Ser um administrador Dessa natureza Ele vai deixar Ele vai deixar Um legado Muito grande Para nós Em termos De administração Em termos De lisura Em termos De transparência E isso Nós temos Que avaliar Patrocínio Jamais terá Uma administração Dessa natureza Tudo Que anteriormente A gente mesmo Falou aqui No meu Mandato anterior Por que que tudo Da prefeitura É mais caro Tudo Que vai Que vende Para a prefeitura É mais caro Eu gostaria Que vocês Seguissem Agora Como é que está sendo Tudo Que a prefeitura Adquire É mais barato Porque valoriza O dinheiro Do cidadão Por que que As coisas rendem Porque compra Mais barato E compra à vista Na administração Anterior Tudo que se comprava Era mais caro É só puxar aí Para vocês verem Então A gente tem Que dar O valor Correto Atirar pedra Não é dessa forma Então acho que A oposição Que está aqui Deve participar mais Deve ir Nas inaugurações Deve estar Presente No que ocorre E não Divulgar Simplesmente O oposto Querendo Fazer Aí Um Um Tripulim Na política De vocês Quer dizer Com isso Eu ganho voto E eu acho Que é pelo contrário Isso aí Perde voto Muito obrigada Com a palavra A palavra A senhora Marcilena Jacinto Só para concluir Senhor presidente Vou ser breve Porque foi falado Assim que a gente cita Muito em questões De gestões Anteriores Ateriores Assim a gente Não desmerece O que foi feito No passado Eu acho que cada um Pegou épocas Diferentes Na gestão Passada Do nosso Prefeito Doutor Lucas O que foi Só levantado O que foi feito Com o recurso Próprio Porque na verdade As ações Positivas Que foi feita Através Do governo Federal Que o próprio Governo Municipal Da época Recebeu Nós não podemos Desmerecer O mérito dele Porque às vezes Se ele também Não quisesse Ele não receberia Porque Eu quero deixar registrado E outras vezes Eu já deixei passar Por várias vezes Porque eu já fui falado Muito isso no passado Mas eu acho que Dessa vez Eu vou Para não ter mais Que pensar Às vezes Embora para casa Pensando Por que eu não falei Mas em relação Ao programa Pró-infância Na construção Das três creches O doutor Lucas O Betim Que era o vice-prefeito Da época O Neto Que era A pessoa responsável No planejamento De projetos Nós tivemos Diretamente Ligados a esse projeto Para a vinda Do recurso Que quase foi No valor de 5 milhões Porque Na época Estava com a CND Negativa E não conseguia Inserir O programa Do projeto Porque tinha prazos Todos esses projetos Têm prazos E teria prazos Para cadastrar E na época Quando a gente Foi atrás disso Que a gente Ficou sabendo Que tinha esse recurso A única contrapartida Do município Era o terreno Para ser construído E quando nós falamos E procuramos por ele Ele se disponibilizou Sim Está cedendo Os terrenos Para ser construído Esse programa Do pró-infância E quando foi liberado O que aconteceu? Eu não sei Se era a intenção De não receber Ou que ia acontecer Que faltava Apenas Dois dias Na época Eu tinha a loja Da Multimarcas Eu estava em São Paulo Fazendo compra O pessoal de Brasília Ligou E falou Marcilene Se não entrar Dentro do programa E cadastrar Perdeu-se o recurso Passou-se o prazo Então ele falou Se você quiser Tinha uma pessoa Aqui próximo Da nossa cidade Em São Gotardo Eu vou pedir Para ir aí Na prefeitura Para ele entrar No programa E cadastrar Porque quando eu falava Aqui no município Eles diziam Que não estava conseguindo entrar Não estava conseguindo acessar E isso foi feito Ele veio aqui Conversou lá Na secretaria De planejamento Com o Neto Entrou no programa E cadastrou Foi a partir disso aí Que isso tudo veio A ser concluído Claro que teve Toda uma elaboração Todo um programa Todo um projeto Nós tínhamos Uma grande vantagem Porque o governo federal Estava liberando Muitos programas Esse do Pro Infância O do Minha Casa Minha Vida Esse do Pro Infância Até depois disso Nós tivemos Mais liberação Mais de duas creches E elas ainda tinham Já a construção do muro Porque nas outras três Não tinham E essas já seriam contempladas Eu procurei Na época O doutor Lucas Estava licenciado Betinho Tinha assumido A prefeitura Conversei diretamente Com ele Sabe o que foi dito? Que não teria interesse Porque não tinha Recurso Para gerir O centro educacional Questão de contratação Questão de De manutenção Então isso foi Foi falado Então deixou De receber duas Na época Por esse motivo E as outras três Só recebeu Porque nós tivemos Essa gestão E a própria pessoa Veio aqui Diretamente Dentro da prefeitura Para entrar E acessar E cadastrar O programa Só Eu jamais usaria Outro adjetivo Eu não te chamaria De mentirosa O centro de educação Infantil Infantil Lá de Salito Que teve gente Aqui Que teve coragem De falar Hoje Lá nem tinha Centro de educação Infantil Deve que não Mora em patrocínio Porque o centro De educação infantil Maria O centro de educação Infantil De lá Existe Desde 2010 12 Não tem nem ideia Porque eu acho Que eu nem Participava De nada assim Só que ele era Em uma casa alugada Agora está construindo Sede própria Então assim Para falar Desses detalhes Precisa realmente Conhecer O par Foi feito Em 2009 Quando começou A gestão Ele passava Por adequações Contínuas Realmente Tinha Essa questão Que era feita Uma parte Pela secretaria De educação E outra parte Era feita Pelo setor De convênios Lá embaixo Da prefeitura Se houve Esse tipo De erro Que você está Falando Do setor De convênios Da prefeitura Eu desconheço Mas por parte Da secretaria De educação Todas as escolas Que hoje Inclusive Vocês estão Inaugurando Lá de perto Irmães Lênin Estava praticamente Pronta E aí A placa Está lá É da gestão De vocês E de tantos Outros lugares A de Greenville Estava praticamente Com setenta e tantos Por cento De servidores Efetivos É porque Um dito Prefeito De gestão Passada Chamada Doutor Lucas Campos De Siqueira E o secretário De educação Euripides Jacis Pérez Teve a coragem De bater de frente Até com quem Era partidário Para realizar Um concurso Porque muita gente Que era contrário Passou nos primeiros Lugares desse concurso Mas algumas Das suas informações Estão equivocadas Você pode consultar Indicações Ela quer uma parte Só que se ela For Reafirmar O que ela falou Que está equivocado Eu vou terminar Vou concluir meu raciocínio Porque a fala Está comigo Pode falar Vereador Hora nenhuma A gente está tirando O merecimento Da secretaria De educação Do professor Euripides Não citei isso Porque dessa parte Eu não Não tenho conhecimento Só foi possível Porque tudo Estava em caminho Mas em relação A liberação Dos terrenos Que era contrapartida Do município Que era Dentro da secretaria De planejamentos Onde o Neto Estava Essa sim A gente teve A gerência E a gente foi lá E conversou com o prefeito Para receber esse programa Desse projeto E não teve Intenção nenhuma E não tem Assim Eu não retiro As minhas palavras Do que foi feito Porque o que eu disse É verdade A gente não está Desmerecendo o trabalho Por isso que eu falei Programas do governo Na gestão Do doutor Lucas Ele foi O patrocínio Foi muito contemplado E graças A gestão dele Para ser contemplado Porque também Senão não viria Porque às vezes Se tivesse certidão Negativa Não receberia Eu quero Hora nenhuma Desmerecer Sim Só deixei claro Como foi iniciada Toda Quando a gente cutuca as pessoas Obrigado Indicações Indicações de número 1086 a 1098 Eu solicitaria a plenária Que votasse em bloco As indicações e as moções As indicações e as moções Encontram-se em discussão Em votação Os oradores concordam E permaneceram Como estão Aprovado por unanimidade Indicações Indicações Do hospital Santa Casa de Misericórdia Indicação 1087 Vereadora Adriana de Paula Indique ao prefeito municipal Restabeleça o sentido Da rua Alírio de Mello No bairro Boa Esperança Indicação 1088 Indicação Expedicionário Amadeu Lacerda Expedicionário Francisco da Silva Furtado de Menezes Localizados no bairro Santo Antônio Neste município de patrocínio Indicação número 10.086 1089 Do vereador Valtinho de Jandaia Solicitar o Excelentíssimo prefeito Municipal Secretário Municipal De Obras Para que providencie A pavimentação Asfáltica Da rua Romeu Malagoli Iniciando em frente Ao imóvel Número 1086 Seguindo até a rua Major Tobias Machado No bairro Marciano Brandão Neste município De patrocínio Indicação 1090 Vereador Rogério Nelles Que seja enviado A indicação Ao excelentíssimo Prefeito Para que possa Decretar ponto Facultativo No dia 21 de junho De 2019 Dia após O feriado Do dia 20 de junho Corpus Christi Prologando assim O feriado Dos servidores Indicação 1091 Vereador Joel Da Silva Carvalho Indique Ao excelentíssimo Senhor Prefeito Que seja feita A iluminação Pública Necessária Na avenida Jorge Elias Abrão Na cidade De patrocínio Indicação 1092 Vereador Tiago Oliveira Malagoli Indique O senhor Prefeito Que a Secretaria Municipal De Saúde Adquira câmaras Frias Para todas As unidades De saúde De forma A armazenar As vacinas Nas próprias Unidades Agilizando O atendimento A população E otimizando A meta De vacinação Preconizada Pelo Ministério Da Saúde Na cidade Patrocínio Indicação 1093 Vereador Ricardo Balila Que seja Enviada a indicação Ao excelentíssimo Prefeito Que seja Encaminhada a secretaria De trânsito O pedido De fiscalização Nas avenidas José Amando De Queiroz E Altino Guimarães Que dá acesso A rotatória Do bairro Morada Nova Nos horários De pico De 7 Às 8h40 Horas E 17 Meios Às 9h30 Indicação 1094 Vereador Ricardo Balila Indicação Ao excelentíssimo Prefeito Municipal Seja Encaminhada A secretaria Competente O pedido De troca Das lâmpadas Dos postos Da rua Presidente Vargas Em frente Ao posto Saúde Do bairro São Judas Tadeu Indicação 1095 Do vereador Ricardo Balila Ao Excelentíssimo Prefeito Que seja Encaminhada A secretaria De jovem Pedido De fiscalização E limpeza Das ruas Em todo O bairro Das nações Indicação 1096 Vereador Ricardo Balila Indicação Ao senhor Prefeito Que seja Encaminhada A secretaria Competente Pedido De fiscalização E limpeza De lotes Vizinhos Do número 1824 Na rua Itália Do bairro Nações Indicação 1097 Vereador Valtinho Do Jandaia Solicitando Ao prefeito Municipal E ao secretário Municipal De educação Emerson Cacheta E ao secretário Municipal De obras Senhor Jorge Moreira Marra Que providencia O assentamento De piso Cerâmica Sobre o piso Vermelhão Em quatro Salas De aula Corredor Interno Refeitório Secretaria Do centro De educação Infantil Santa Terezinha Neste município De patrocínio Indicação 1098 Vereador Tiago Malagoli Que requerer Ao Prefeito Municipal Seja retomada Imediatamente As obras de construção De uma escola infantil E unidades de saúde Iniciadas E abandonadas Atualmente No bairro Jardim Sul Do município De patrocínio As indicações Encontram-se Em discussão Em votação Os vereadores Concordam Permaneçam Como estão Aprovado Por unanimidade Moções De número 385 A 390 Moção de aplauso Número 385 Do vereador Tiago Malagoli Requerer Encaminhamento De moção De aplauso Ao aluno Da escola Municipal João Beraldo Davi Iudi Da Cunha Por ter alcançado Terceiro lugar No concurso Realizado pela Secretaria Municipal De Meio Ambiente E que teve como objetivo Promover a conscientização Ambiental Da cidade De patrocínio Moção de aplauso Número 386 Vereador Tiago Malagoli Requerer Encaminhamento De moção Ao aluno Da escola Municipal João Beraldo Miguel Irochi Fuge Por ter alcançado O segundo lugar No concurso Realizado pela Secretaria Municipal De Meio Ambiente E que teve como objetivo Promover a consciência Ambiental Da cidade De patrocínio Moção de aplauso 387 Vereador Tiago Malagoli Requerer Encaminhamento De moção Ao aluno Do CAIC Yasmin Vitória Da Silva Por ter alcançado O primeiro lugar No concurso Realizado pela Secretaria Municipal De Meio Ambiente E que teve como objetivo Promover a consciência Ambiental Da cidade De patrocínio Moção de aplauso 388 Vereador Tiago Malagoli A coordenadora Da escola Judite Costa Furtado Professora Aline Queiroz Por ter sido eleita Em terceiro lugar No concurso Realizado pela Secretaria Municipal De Meio Ambiente E que teve como objetivo Promover a consciência Ambiental Na cidade De patrocínio Moção de aplauso 389 Do vereador Tiago Malagoli Requerer Moção A coordenadora Do centro De educação Infantil Professora Josiele Nascimento Por ter sido eleita Em segundo lugar No concurso Realizado pela Secretaria Municipal De Meio Ambiente Que teve como objetivo Promover a consciência Ambiental Da cidade De patrocínio Moção de aplauso 390 Vereador Tiago Oliveira Malagoli Requerer Moção A coordenadora Do centro De educação Infantil Professora Neuza Maria de Castro Por ter sido eleita Em primeiro lugar No concurso Realizado pela Secretaria De Meio Ambiente As moções De aplauso De número 385 A 390 Encontra-se Em discussão Em votação Os vereadores Concordam Permaneçam Como estão Aprovado Por unanimidade Requerimento De informações Número 27 28 De 2019 Requerimento De informação Número 27 Vereador Tiago Oliveira Malagoli Que a essa Subscreve Nos termos Autorizados Pela lei Organize Municipal De patrocínio Em seu artigo 16 Inciso 13 Combinado Com o parágrafo Segundo No mesmo dispositivo Bem como Pelo artigo 52 Inciso 8 E artigo 232 Regimento Interno Solicita Que seja Aprovado Em plenário Encaminhado Pela Câmara Municipal O Excelentíssimo Prefeito Municipal O presente Requerimento Para que seja Prestado No prazo Legal De 30 Dias E por Escrito Informações Sobre Os gastos E despesas Referentes A aquisição De combustível Para abastecimento Dos veículos Pertescentes Ao executivo Municipal Desde o início Da atual Gestão Em 1º de janeiro De 2017 Prestando Para tanto As seguintes Informações E documentos A quantidade Quantidade total De litros Combustíveis Adquiridos Pela Administração Municipal Entre etanol Gasolina E diesel Desde 1º De 2017 Valor Total Gasto Para aquisição De combustível Pela Administração Municipal Entre etanol Gasolina E diesel Com a Discriminação Do valor Unitário De cada litro Adquirido Desde 1º De 2017 Sem relação Dos veículos Que realizaram Os abastecimentos Com as respectivas Placas Bem como as quais Secretaria Da Administração Municipal O veículo Estava vinculado De relação Dos estabelecimentos Onde foram realizados Os abastecimentos Com a discriminação Da quantidade Adquirida Em cada um deles E média De litros Utilizados Por dia Por veículo Considerando Os consumos Retratados Pelas ordens De abastecimentos Notas De abastecimento Pelas notas Fiscais E os veículos Relacionados Pela prefeitura F Média De quilômetros Rodados Com um litro De combustível Por cada Veículo De todos E quaisquer Documentos Relacionados Ao tema Como ordem De serviço Notas De abastecimento Notas Fiscais Comprovantes De abastecimentos E pagamentos Entre outros Justificativo Um dos maiores Sangradouros Dos cofres públicos Está na aquisição De bens E serviços Para a administração Em especial A compra de combustível Para abastecimento De veículos Que pertencem ao município A experiência mostra que Em outros municípios Não raros São identificadas fraudes E desvios cometidos No fornecimento de combustível Às prefeituras O exemplo de fraude São muitos Notinhas de combustíveis Sem o devido controle De quilometragem Possibilidade de abastecimento De carros De terceiros Manipulação E adulteração Dos números De livros Abastecidos Em notas fiscais E ordens De abastecimento Práticas De superfaturamento Através Da venda Por preço Manifestamente Superior Ao praticado Por aqueles combustíveis Etc Na quase totalidade Dos casos Há ainda Algum tipo De direcionamento Da licitação Antecedente Já que para Tornar a operação Da organização Criminosa Eficiente O agente público Necessita de fornecedores De confiança Já pré-indicados A licitação Na maior parte Dos casos Sequer existe Sendo apenas Coletada E assinatura De falsos Concorrentes Para simular A ocorrência Do procedimento Concorrencial Como é sabido As despesas Realizadas Pelos Índices Da administração Pública Com combustíveis Devem seguir Todo o ritmo Todo o rito Imposto Às despesas Em geral Contraídas Pelo poder público Ademais Trata-se De regras Vacilares Da administração Pública Toda despesa Promovida Com recursos Públicos Deve ser Destinada Efetivamente A sua Finalidade Pública Caso isso Não ocorra Aperfeiçoa-se Em tese A ato De improbidade Administrativa No caso De nosso município Existem indícios De supostas Práticas Ilegais Do processo De aquisição E pagamento De combustível Para abastecimento Dos veículos Do executivo Local Nesse sentido Apenas uma Análise detalhada E pormenorizada Dos documentos Relacionados A aquisição E pagamento Do combustível Pelo município Permitirá Uma conclusão Segura Sobre o tema Como diz o ditado Popular Quem não deve Não tema Ora Se nada Há de irregular Ou ilegal Não há motivos Para negativa De prestação De tais informações De documentos Enfim A partir dos questionamentos Acima Citados Solicitamos Dos colegas Vereadores A aprovação De presente Requerimento De informação De forma Esclarecer Fatos E atividades Que são de interesse Da população De patrocínio Requerimento Dizem o prefeito Tópia Trouxe perdas Das redes sociais Para divulgar Independente Da região De Unaí Estar ou não Mais desguarnecida Que a do Alto Paranaíbe Triângulo Mineiro No tocante A prestação Do serviço De corpo De bombeiro A que se considerar Prioritariamente Coeficiente Populacional De onde emerge A principal necessidade Seja em termos De acidentes Tragédias E etc Considerando Que a referida Instalação Da cidade De Unaí Acontecerá Neste mês De junho Aumentando O efetivo O número De oficiais E equipamentos Portanto Essa é uma Perda irreparável Para patrocínio Que mais uma vez É vítima De um determinismo Político e feliz Que tem mesmo Modos operandi Independente Do grupo Que esteja no poder De assistir Acomodada E responsavelmente Outras cidades Escolhendo Os frutos De uma política Inteligente Crescendo E desenvolvendo Muito mais Que nosso patrocínio Enfim A partir dos questionamentos Assim citada É que solicitamos Dos colegas vereadores A aprovação Do presente requerimento De informação De forma a esclarecer Fatos e atividades Questão de interesse De toda a população De patrocínio O requerimento De informação Número 27 Encontra-se Em discussão Em votação Os vereadores Concordam Permaneçam Como estão Aprovado Por unanimidade O presidente está certa Foi aprovado Por unanimidade Está certo O presidente colocou O projeto Em votação É Aprovado Por unanimidade Bola para frente Requerimento de informação Número 28 Barra 2019 Requerimento de informação Número 28 Encontra-se Em discussão Em votação Os vereadores Concordam Permaneçam Como estão Eu estou no requerimento Em bloco Indicação Em moção Vereador Eu votei Eu votei um De cada vez Eu votei um De cada vez Leu os dois Eu votei um De cada vez Qual o requerimento Que passou Então O primeiro Votação Todo mundo Aprovou O primeiro Requerimento O do petróleo Aprovou Aprovou A unanimidade Tá Justificativa Do voto Justificativa Do voto Vereador E o outro Projeto Já foi votado Também Depois Pra falar Tá aqui a imprensa Todos os internautas Pra falar Que eu não sou justo Parabenizar A Câmara Municipal Certo Quero parabenizar A Câmara Municipal Que aprovou Por unanimidade O requerimento Do petróleo E eu vou dizer O porquê Sr. Presidente Quero justificar O porquê Praticamente Quatro meses Atrás Tá aqui a imprensa Tá aqui a todos A todos A todos Que tá me assistindo A todos Os internautas Aqui A todos Os visitantes Tem quatro meses Tem quatro meses Quatro meses Pode pedir revisão Aprovado por unanimidade Não tem nem revisão Revisão como? Aprovado por unanimidade Todo mundo ficou sentado É Marcelino sabe Passou Todo mundo Votou Favorável Inanimidade Foi votado Não Ninguém levantou Foi votado Por unanimidade Então eu quero primeiro Agradecer Por esse primeiro requerimento Ter sido votado Por unanimidade Que é o requerimento Do petróleo Mais importante Eu vou dizer o porquê Tem quatro meses Eu vou antecipar aqui Para vocês Que eu estou fazendo Um trabalho Junto ao portal Da transparência Um trabalho sério Trabalho que dedica Não só meu Mas de algumas pessoas Que estão me ajudando São profissionais Realmente muito preparados Tem quatro meses Que nós estamos trabalhando A respeito de todos os materiais De construção pela cidade O requerimento Vem na próxima reunião Vem dois requerimentos Na próxima reunião Um é mais grave Que a respeito De uma máquina de esteira Do da Epa Esse é mais grave Um pouquinho Foi uma máquina Que o da Epa Adquiriu Esse é gravíssimo E todos os materiais De construção Que está sendo comprado E uma determinada Casa de material Está certa Ela está ganhando As licitações Está vendendo Tudo bem Por enquanto Antes de fazer Antes de apurar os fatos E ter os requerimentos De informação em mãos Eu não vou apontar As irregularidades Mas eu estou tentando Achar através de denúncias E do petróleo Tem quatro meses No portal da transparência E algo Que eu encontrei Que prova realmente Algumas irregularidades Mas eu preciso Estar documentado Para poder provar Pois bem Se a Câmara Municipal Não aprovasse O requerimento de informação Amanhã Pela manhã Inclusive Eu ia fazer Em cada secretaria A lei de acesso A informação Todos sabem Que eu ia fazer Através de lei De acesso A informação No primeiro recurso E no segundo Ao prefeito municipal Caso eu não obtivesse As informações Eu ia entrar Com o mandato de segurança Que é um direito Líquido e certo É o que aconteceu Nos cargos comissionados A Câmara não deu Eu entrei com o mandato Eu entrei com a lei De acesso A informação No recurso humano O secretário José Maurício Negou Eu entrei com o prefeito Ele não me respondeu E eu pedi no judiciário Mas antes de eu ir No judiciário Eu tenho que fazer Todo esse trâmite Então eu só quero dizer Que tem quatro meses Fazendo essa fiscalização Uma fiscalização Bem bacana Me deu trabalho É do material De construção É do combustível E da máquina Que o da EPA Comprou Essa é grave Essa Se Deus quiser Com as fotos Com tudo que a gente Tem em documentação Em mãos Eu vou conseguir Provar por A mais B E a sociedade Não vai gostar Do que aconteceu Lá na autarquia Na compra Da máquina de esteira Então eu já vou Até antecipar Aqui para Quem vendeu a máquina Não vai nem dormir Essa noite Mas pode ficar tranquilo Que eu não estou Só levantando a lebra Eu tenho realmente A documentação Tem as fotos Tem tudo direitinho E com o requerimento De informação O resto do edital A documentação Eu vou conseguir Provar os fatos Que eu estou ligando Então quero somente Agradecer a todos vocês E justificar o porquê Do requerimento De informação Por que eu preciso Dos dados Então assim Eu estou recebendo Denúncias São denúncias graves Eu vou fazer igual O professor Alexandre Eu não posso De maneira alguma Acusar Nenhuma pessoa Nenhum nome De forma alguma Então através Das informações Eu vou prestar Para vocês A posterior O que está acontecendo A respeito Do petróleo Semana que vem Eu preciso de vocês Na casa de material De construção Essa também É gravíssima Então a casa de material De construção Que tornou Almoxarifado Da prefeitura Municipal Pode ser Pode estar vendendo Através dos editais Mas eu tenho A apresentar Judicialmente Algumas irregularidades E vou apresentar E também A da máquina De esteira Que eu vou precisar De todos vocês Para não me precisar Ir para o judiciário Mas se caso A câmara se furtar Me negar isso Eu vou Para a justiça Eu vou para o judiciário Com toda a documentação Que eu tenho em mãos Então a primeira parte Eu quero agradecer Realmente a câmara municipal Por ter aprovado Esse requerimento E o segundo requerimento Que foi negado Eu vou colocar um vídeo Aqui que eu fiquei sabendo Eu não sabia Eu pus na justificativa Porque senão amanhã Votou o segundo Foi rejeitado Votou Ele pôs de novo Para votar Oi Votou Votou Depois ela O Roger Ernesto Pediu a revisão Do voto Do segundo requerimento E o vereador Vai ler lá Que é o presidente Mas só para finalizar Então O segundo Eu trouxe a fala Do prefeito Junai Que eu achei Assim estranho O prefeito Junai Falou que patrocínio Perdeu Esse negócio Do corpo de bombeiro A companhia De corpo de bombeiro Falta de política Então eu coloquei Até na justificativa Vou trazer o vídeo Para falar Que o meu vereador Tiago Malagô Só uma parte Claro Esse do corpo de bombeiro Não é do estado? É O prefeito Junai A justificativa Jacira leu aí Eu coloquei No requerimento De informação Pergunta Para o vereador Para você ver Por que eu estou Fazendo o requerimento Que o prefeito Junai Gravou um vídeo E falou que tomou A companhia de patrocínio Eu vou colocar o vídeo Eu trouxe o vídeo Vou colocar no telão Foi o prefeito Junai O branquinho Então eu Através De uma informação De uma autoridade Eu trouxe para me saber Eu não sabia Eu nem sabia Que patrocínio Tinha perdido A companhia de corpo de bombeiro Então por isso Que eu fiz O requerimento De informação E eu coloquei Na justificativa Não é ilusão minha Eu coloquei E vou trazer A fala do prefeito Que o responsável É o prefeito Lá do Nair E ele é que falou O tal do branquinho A palavra é a doutora Neusa Mendes Senhor presidente Colegas vereadores Os requerimentos De informação Que trazidos Pelo nobre colega Vereador Tiago Malagoli A bem da verdade Ele traz Só para acarretar Uma certa divergência Aqui Porque todos Após serem respondidos Ou não serem aprovados Eles são discutidos Na via judicial Agora Esse Dos combustíveis É matéria Que está dando Tanto Tanto Auê Por aí Vamos ver Se os esclarecimentos Se ele Vai realmente Acolher Mas eu duvido Eu duvido O objetivo dele É tumultuar E ele sabe O quanto é bom A pessoa Deixar Dos seus afazeres Num gabinete Para estar respondendo Processo judicial Que ele Aqui na presidência Da câmara Ele respondeu Inúmeros processos Ao invés De estar ali Ocupando Com suas atividades Rotineiras Que era do presidente Ele ficava Respondendo Processo administrativo Então acho Que isso aí Estimulou ele Tanto Porque o negócio Dele agora É só O judiciário Agora esse outro Ele deveria Ter encaminhado Esse requerimento Para o governador Do estado Tomar essa informação Com ele Porque corpo de bombeiro Não pertence ao município O município Apenas auxilia No seguinte sentido De dar uma estrutura Para funcionamento Essas coisas Mas isso aí É a cargo Do governo Do estado Muito obrigada Palavra do Ador Panchita Bem gente Eu queria primeiro Parabenizar essa casa Que deu uma pane Geral aqui Que foi feio Deu uma pane elétrica Dois centavos Três levantavam Até que decidiram aqui Mas esse requerimento Tiago Eu tenho Eu tenho Tentado ele aqui Já tem um tempinho bom E realmente É um requerimento Que A gente tem que saber Onde está aí Nesse dinheiro Despetrolão Onde já teve Secretário Que largou o emprego Que não quis assinar Nota fiscal De um milhão E oitocentos mil reais Onde tem secretaria Que tem só dois carros E gasta uma fortuna Com petróleo Onde tem secretaria Que tem um carro Só e gasta um absurdo Então vamos a fundo Então vamos a fundo sim Ver até onde Que vai esse petrolão Parabenizar os colegas Vereadores aqui Que votaram a favor Desse requerimento Que é um requerimento Muito importante Hoje o consumo De combustível Da cidade Patrocínio Realmente é fabuloso A frota Que nós temos E que consome De gasolina Dízio E álcool Realmente é uma coisa Fora do comum Acho que merece sim Uma fiscalização E saber Quantos quilômetros Esses carros Estão dando Com litro de gasolina Que tem carro aí Que deve dar Gastar dois litros Para rodar um quilômetro Pode ter certeza Se for averiguar No fundo Tem carro aí Que está super faturado Que a gente verifique Realmente a quilometragem Quantos litros de gasolina Esse carro colocou Quantos quilômetros rodaram Quais os motoristas Quais as viagens Que fizeram Que acaba um pouquinho Com essa farra Do combustível Que tem sido Na cidade de patrocínio Então queria Parabenizar os colegas Que votaram a favor Desse requerimento Mesmo sem querer Que eles votaram sem querer Que eles confundiram As bolas aqui Foi e veio E foi e veio E votaram a favor Mas realmente É uma coisa gratificante De haver um requerimento De formação Nessa casa Sendo aprovado Muito obrigado Verificação de presença Grande expediente No grande expediente Nós temos primeiro O Panchita Depois nós Por ordem Nós temos O vereador Tiago Malagori Nós temos a Flávia Se os vereadores Aceitarem que a Flávia Fale em primeiro Eu vou só Vou pôr em votação aqui Flávia Grande expediente A Flávia Boa noite a todos Os vereadores aqui presentes Nessa casa A população Que está assistindo Pela internet Aqui também E dizer para vocês Que mais uma vez Nós estamos voltando aqui Para falar sobre o cargo Do monitor de educação infantil De patrocínio Que passa a gestão Entra a gestão Sai a gestão E as irregularidades Continuam a mesma coisa Por várias vezes Eu vim aqui hoje Eu já vim aqui no plenário Pedir ajuda aqui Para a gente tentar regularizar A educação infantil No município de patrocínio E a resposta Infelizmente Foi não Nós tivemos Só negação A respeito Dos nossos requerimentos Tentamos acordos Inúmeras vezes E não foi possível Inclusive Tem um requerimento Do MEC Que ele foi protocolado Em 19 de abril De 2016 E ele chegou Para o despacho Em 24 de maio De 2016 Lá no MEC Em Brasília Através do deputado Através da intervenção Da vereadora Grace Com a Com o apoio Do deputado federal Márcio Marinho E nesse requerimento Que ele foi postado Que foi protocolado Lá no MEC Ele já deu um parecer Favorável Aos educadores Do município de patrocínio E em tudo Que a gente tenta fazer A gente não consegue Nem mesmo Uma simples audiência Com o prefeito Para tentar tratar A respeito Do cargo de monitor Não Nos foi possível Já o Dairão Amarra Na última vez Que eu tentei conversar Com ele Ele pediu Para que eu protocolasse Um pedido de audiência Com ele Isso já fazia uns Dois, três meses E não obtive resposta Eu sei do empenho Do Valtinho Que eu pedi A intervenção do Valtinho Para estar conseguindo Essa audiência E infelizmente Está meio complicado De sair Então assim O concurso público Para a área da educação Está para chegar Ao concurso do município Talvez no ano que vem Vai ter o concurso Em patrocínio Como que vai fazer Um concurso Para um cargo irregular Que em sã consciência Vai se inscrever Para fazer inscrição Num cargo Que ele sabe Que está totalmente irregular Que está totalmente Em desvio de função Então não é uma coisa De brincar Não se brinca Com a educação De um município Não se brinca Com a educação Do Brasil Então assim Nós chegamos Numa solução Que seria Partir agora Para o Ministério Público Porque talvez Quem sabe Com a atuação Do Ministério Público Nós não consigamos Um termo de ajuste De conduta Eu Quinta-feira Eu encontrei Com o Nathanael Que ele foi Ao meu centro De educação infantil E eu expus Para ele a situação Porque está insustentável Para a gente Estar trabalhando Como a gente está Exercendo uma função Que não é nossa Assumindo responsabilidades Que não são nossas Prefeito A educação Recebendo verba Através de De manobras Porque no sistema Do Dardane Todo mundo sabe O Alexandre está aqui Ele sabe muito bem Que no Dardane Todas as monitores Estão cadastradas Como professoras Então É uma situação Que está insustentável E eu em conversa Com o Nathanael Expliquei para ele Que o próximo passo Agora seria Partir para o Ministério Público Ele me falou Que tem um plano Um planejamento lá Que poderia estar Tentando ajustar O cargo de monitor De educação infantil Mas como se diz o outro Está tentando ajustar Mas nunca vai Nunca arruma nada Então agora Eu vim aqui hoje Só para usar O grande expediente Para tentar mais uma vez Em um espaço curto de tempo Se não houver Negociação Com as monitoras Nós vamos partir Para o Ministério Público Mesmo Para denúncias Porque aí pode Terse Prejudicado Terse Ruim Para a administração pública Porque você Colocar dois professores Em sala de aula Um na parte da manhã Um na parte da tarde Para estar com os monitores De educação infantil Vai ter uma despesa Muito alta Para a administração Como que ela vai arcar Com esses valores Sempre que seria tão fácil Você ajustar o cargo De monitor De educação infantil Você fazer o enquadramento Delas no cargo De carreiras magistérias Seria tão fácil Uma solução Tão plausível Para fazer Para poder solucionar O problema E no entanto Ninguém faz nada E nós não podemos Aceitar uma situação Dessa no município Se você mede O índice de desenvolvimento Do município Através da educação E da saúde Como que vai estar O nível de patrocínio Se não é um investimento Na educação Se não é um apoio A valorização Do educador Então assim Está em uma situação Muito complicada Muito Difícil de sustentar Então eu queria pedir Que mais uma vez Valtinho Que se pudesse Agilizar essa audiência Para nós Porque nós não queremos Partir para o Ministério Público Seria a última solução Para estar fazendo Mas talvez seja a mais Que vá resolver A nossa situação Então eu só queria Usar o grande expediente Hoje para isso Me desculpe Pelas falhas Porque hoje Eu não estou passando Muito bem Trabalho de remédio Voltarem hoje Estou com muita dor mesmo Então eu só queria Avisar vocês mesmo E pedir um apoio Mais uma vez Para não partirmos Para o apoio Ao Ministério Público Mas se for preciso Agora nós vamos Estar partindo Pode ocorrer Até a suspensão Das aulas Na área da educação infantil Se não regularizar o cargo Vai ter mais problemas A prefeitura pode estar respondendo Por improbidade administrativa Também em relação Ao uso indevido Do nome dos monitoros Para receber verba Então assim Vai ser Vai ser muita coisa Que vai acarretar De problemas Para a prefeitura A gente não quer isso A gente quer uma administração Sabe do trabalho do prefeito Mas infelizmente A valorização dos monitores Deixa muito a desejar É só isso mesmo Muito obrigado E boa noite Nós vamos procurar o prefeito Para agendar essa audiência Com você e ele Porque, Valtinho Não tem como trabalhar Do jeito que está a situação Não tem como A gente exerce A gente está tendo só Como eu vou falar aqui Só responsabilidade Cada dia que passa Chega mais responsabilidade Para o monitor de educação infantil Planos de aula Que muitas vezes Não são adequados A realidade do centro de educação infantil Tenta maquiar A nossa função Tira nossos direitos Direitos de aposentadoria Então eu queria pedir Imensamente mesmo Que se fizesse uma força maior Para a gente estar conseguindo Regularizar isso Porque se partir Para o Ministério Público Aí já vai ser diferente Porque aí vai ser O que o Ministério Público Deve determinar Que vai acontecer Tem certeza Flávia Que ele não vai Fugir de falar Com você E com mais pessoas Que estão ao seu redor Mesmo porque Os investimentos Na educação É muito grande Hoje no município A gente vê Uma transformação Muito grande Nas escolas Nas creches Sei lá De todas as formas Os investimentos No sábado Eu andei nas escolas Nas festas juninas Aí nas escolas Por onde eu passei Tem investimento Na educação Por onde eu passei Tem investimento E alto na educação Tenho certeza Que eu não vai furtar De falar com você Agora um detalhe De que adianta Construir novos Centros de Educação Infantil Abrir novas vagas Se não vai valorizar Se não vai valorizar O educador Que está em sala de aula Qual vai ser A vontade do educador De estar trabalhando De estar ensinando Se ele não é valorizado Se ele está irregular No cargo dele Entendeu Então assim É muito complicado A nossa situação Não adianta investir Em abertura de vagas Em criar novas creches Se não há valorização Do educador Se está um cargo irregular Vai só tocando para frente Vão só empurrando Ah, não foi na minha gestão Que esse cargo foi criado Não foi nessa gestão Que o meu cargo foi criado Mas ele poderia muito bem Bater no peito E falar assim Não fui eu que errei Mas eu consertei o erro Então seria uma coisa Muito gloriosa Para a parte dele Então é só isso Que eu peço Que eu vim pedir aqui Se não tomar providências O mais rápido possível Nós vamos entrar assim Com a ação No Ministério Público Só isso mesmo Boa noite Grande expediente Vereador Panchito Pode ir com o mesmo? Obrigado Bem gente Hoje Eu já estou adiando Esse grande expediente Por duas vezes Um motivo de viagem Outro Eu não tive condições De estar aqui Porque eu Igual a doutora Neuza falou O nosso presidente Terminou a reunião Antes do horário Porque não quis me dar a palavra Que não é a primeira vez Que ele faz isso Nessa casa Que Furta de me dar o direito De falar Que ele dá o direito Para os vereadores dele Não dá do meu Já a doutora Neuza Tocou no assunto Que eu sou obrigado a falar Igualzinho Ela falou Que a gente não põe Na inauguração Do CAPS e D Mas não sabe Que trouxeram Os convites aqui Trouxeram 11 convites Inclusive até Os meninos da recepção Ficou impressionados Do jeito Que quem veio trazer Os convites Falou Esses convites São só Para os 11 Da posição Então isso aí Ela não sabe Das coisas Fica falando Que a gente não vai Nos eventos Da prefeitura Então É esse tipo de coisa Que acontece Aqui dentro Dessa casa Infelizmente Bem Narissa Por favor Comece a passar As fotos Aqui para mim Bem essas fotos São lá do Campo Daniel Caldeira No bairro Santo Antônio Paulinho Você está aqui Paulinho Peuca Que é do bairro Onde eu fiz Algumas reivindicações Lá Paulinho Aqui nessa casa E o nosso secretário De esportes Atendeu Quase todas elas Que era a recuperação Isso aí são os passeios No entorno do campo Que realmente é uma vergonha Olha a situação Que é No entorno desse campo Daniel Caldeira Que é o campo mais antigo Da cidade de patrocínio E o melhor gramado Que está aí nessa cidade Olha a situação Disse aí No entorno do campo Não tem um passeio Não tem uma calçada É lixo Para tudo quanto é lado Isso aí É o nosso governo Que cobra multa De quem não faz passeios Isso aí No entorno do campo Inteirinho E dentro do campo Larissa Cadê as portas Dentro do campo Isso aí Tudo é fora Isso aí Dentro do bairro Santo Antônio Que realmente é um absurdo Onde nós já fizemos Reivindicação Está aí Todo em torno Os três Os quatro lados do campo É essa situação Mons de terra Lixo Sujeira Pessoal andando na rua Porque não tem como Andar no passeio Porque O nosso secretário de obra Senhor Jorge Moreira Marra Não faz os passeios E cobra multa Do cidadão De quem não faz Então Tem as fotos De dentro do campo Larissa Por favor Isso aí são os vestiários A situação Que estava os vestiários Que eu acho Que foram corrigidos Que eu fiz a indicação aqui Eu acho que o secretário Essa semana Arrumou os vestiários Porque ia ter lá Um campeonato rural A abertura do campeonato rural Mas situação Que se encontrava Os vestiários Até a semana passada Era isso daí Destelhados Banheiros imundos Olha pra você ver A situação Dos vestiários De um campo de futebol Que essa administração Está fazendo um trabalho Realmente excelente E está desse jeito O campo do Santo Antônio Né Olha a situação Que está as pias Realmente uma coisa Que não existe Um campo Realmente Antigo Um dos Campos mais antigos Da cidade de patrocínio E um dos melhores Gramados Que eu repito aqui Que em matéria de gramado Realmente Ela é muito bem cuidada As portas Dos vestiários Né Então estava tudo Eu quero ir lá Tirar a foto Da semana Para parabenizar você Fabinho Se realmente Foi arrumado E arrumado Do jeito merecido Os forros Todo caído Dentro dos vestiários Bidos quebrados Porta quebrada Alambrados Todos Purados Arrebentados Né Então Tive notícia Que arrumaram Essa semana Por dentro Então eu quero ir lá Tirar a foto De novo E trazer Que a semana que vem E parabenizar Pelo serviço Que vocês fizeram Mas no entorno Por fora Continua Sem passeios E o povo Andando na rua No bairro Santo Antônio Continua Nessa situação Que a nossa prefeitura Que eu repito aqui Cobrando Muitas De quem não faz Passeio Mas ela não faz O dever De casa O senhor Jorge Moreira Marra Quer chamar Tão carinhoso E para o Mazaropo Que é uma pessoa Realmente finíssima Deixa a desejar Nessa situação Para passar Para passar Para passar para frente Larissa Na próxima Para passar Essa parte Do Santo Antônio Vamos mudar Vamos passar Para frente Isso aqui gente É o recapiamento Do asfalto Do Tijuco Se recapiou São João Meus parabéns Esse aqui É o recapiamento Do asfalto Do Tijuco Isso é uma vergonha Olha para vocês Veram o que Que eles recapiaram Que deu até briga Na rádio Teve vereadora Que foi na rádio Porque a indicação Era dela A indicação Era minha Mas isso aí É o recapiamento Olha para vocês Verem Que recapiamento Que eles fizeram Isso aí A primeira chuva Eu quero ter Eu vim aqui E falar O que virou Esse recapiamento Recapiaram De 5 metros Daqui Pularam 10 Pularam 50 Então pare Isso é recapiamento Pelo amor de Deus Que vergonha É lógico que melhorou Melhorou e muito Mas falar Que isso é recapiamento Não Isso aí Que a gente Queria pedir Quanto que eles gastaram Para fazer esse recapiamento Você que falou Em verbo Aqui Quanto que gastaram Em São João Eu queria saber Qual foi o custo Desse recapiamento Vergonhoso Que não pode falar Que isso é recapiamento Infelizmente Aí um lado Passaram a massinha Do outro Largou sem passar nada Então quer dizer Isso aí gente É uma vergonha Seu Jorge Moreira Marra Isso aí é vergonhoso Você falar Que recapiou O asfalto de Juco Isso aí Já está aqui Para cobrar Não tem um meio fio Não tem um passeio Não fizeram nada Jogaram uma lama Fazia asfáltica Isso aí Isso aí Isso aí gente As máquinas Todas perfuradas Todas perfuradas Todas perfuradas Jorge Moreira Marra Que paga O senhor Jorge Moreira Marra É vergonhoso Para carregadeira Patrola E caminhões Fazendo serviço Particular Enquanto Nossas estradas Estão a vergonha Enquanto O produtor Não está tendo como Tirar A sua produção De café Das suas lavouras Dos seus terreirões E as máquinas Fazendo trabalho Para empresários Donos de frota De caminhão Que puxa leite Pula de síndrome A letra Isso aí É mais uma vergonha Do nosso município Do nosso SEASPA Do nosso Secretário de Obras Juntamente Com a sua Turma de elite Geraldão Serja Pesão E Mamazão Que realmente É um quarteto Que tem deixado A desejar Na nossa cidade Vou pular Para a frente Isso aqui gente Era na rua Benedito Romão de Mello Onde os moradores Fizeram O meio Viu Aterraram O terreno E está prontinho Para fazer o passeio Junto a rede Ferroviária Não é obrigação Da prefeitura Eu não vou falar Que é obrigação Da prefeitura Senão eles vão falar Que isso não é Obrigação Da prefeitura Mas fizeram Na rua Todinha Benedito José de Mello Benedito Romão de Mello Perto Do pôr do sol Isso aqui é apenas Uns cem metros Joel Para você ver Arborizaram Jogaram terra Isso foi os moradores É que fizeram O meio fio Arborizou Plantou árvores Só jogar um concreto Já pediram Nosso secretário Inúmeros Inúmeros Vezes E ele até hoje Não teve coragem De jogar um concreto Repito Não é obrigação Da prefeitura É para falar Isso aí é da rodovia Ferro Tudo bem Mas para manter Nossa cidade bonita Igual todo mundo Que fala Que é uma maravilha Não custa nada O tanto de concreto Que tem jogado Para todo lado Isso aí É um absurdo No centro da cidade Onde os próprios moradores Fizeram a parte deles Falta o nosso secretário Fazer a parte dele Então Está aqui Mais um pedido Para o nosso secretário Isso aí Bairro Dona Diva Esse terreno Tinha uma caixa d'água Do Daepa Onde os vizinhos Do lado direito Do lado esquerdo Dos fundos Já foram multados Para fazer passeio E limpeza de lote Olha a situação Desse lote Cobras Escorpiões E tudo mais Mandaram a roçadeira Ontem e roçou ele Porque sabia Que eu ia colocar Isso aqui hoje Mandaram roçar ontem Mas só roçaram Se vocês virem Montes e montes De sujeira Dentro desse lote Da prefeitura Isso realmente É um abuso Isso aí Uma prefeitura Que cobra taxas Que cobra De você Que põe fogo No lote Que os outros Põem fogo Você paga mil reais De você Que não faz o passeio Paga uma multa Do tamanho do ano Cadê a prefeitura Para fazer os dela Esse lote É da prefeitura Cadê o passeio Cadê a limpeza Do lote Olha que vergonha Olha o tamanho Dessas mamonas Então todos os vizinhos Lá reclamam Escorpiões Cobras E está aí A vergonha E o que a gente Defende Essa administração Aqui dentro Que cobra de você Cidadão Mas não faz o dever De casa Quer fazer o deles Na cidade inteira Todos os lotes Da prefeitura Estão sujos Não tem um passeio Feito E você cidadão Pagando multas Uma atrás da outra Eu quero ir lá E tirar foto Isso aqui Com o passeio Pronto e limpo Para parabenizar você Seu Jorge Morira Marra Pois não Jorge Ah tá Está acabando Cadê de São João Aqui Eu tinha do loteamento São João Eu não sei se você perdeu as fotos Que é uma coisa Que a gente tem que cobrar aqui Que Cobra do nosso urbanismo Que tome providências Né Um loteamento Na cidade de São João Que foi feito Quase sem lotes Venderam 100% dos lotes E não fizeram nada De infraestrutura Falar que a única coisa Que eles fizeram Foi a rede pluvial Foi a única coisa Que foi feita O coitado cidadão Comprou o lote E ele tá com os lotes Sem nenhuma estrutura Que isso é responsabilidade Do nosso urbanismo Né Que o urbanismo Aprovou o loteamento Ele tá aprovado Até os lotes Calcionados Foram vendidos Né Porque lotes Calcionados Quem não sabe É que a prefeitura Retém 30, 40% Dos lotes Caso o proprietário Não faça as infraestruturas A prefeitura faz E fica com esses lotes Então isso aí Cadê a fiscalização Desse urbanismo Que tem não sei quantas motos Não tem não sei quantos carros Que os funcionários Não param dentro do urbanismo Inclusive o nosso vereador Que nem aqui tá presente Né Do urbanismo Que já levantou Que já picou a mula Então quer dizer Cadê a responsabilidade Do urbanismo Da cidade de patrocínio Cadê as providências Tá ali ó Esse é o loteamento São João da Serra Negra Onde venderam Todos os lotes Olha a situação Que tá isso aí Cadê o nosso secretário De urbanismo Cadê os fiscais Cadê que denuncie O Ministério Público Pra que tome providências O povo vai ficar No prejuízo O coitadinho Que trabalha De sol a sol Custa comprar um lotezinho Vai ficar nessa situação Que está esse loteamento Daí Cadê a energia Cadê meio-pio Cadê asfalto Cadê rede esgoto Cadê água Onde que está Qual providência Nós vamos tomar Cadê o nosso secretário Cadê os nossos fiscais Cadê o Ministério Público Cadê a denúncia Então essa é a situação De São João da Serra Negra Onde Joel falou O que Joel Eu quero parabenizar sim Posto de saúde Um espetáculo Meus parabéns prefeito Recapeamento Eu ainda não vi Meio-fio Que falaram Que fizeram Metade Municipal de patrocínio Metade de Guimarães Tem que parabenizar Muito bem feito Mas também tem isso daí Ó Ao prejuízo Que está dando O cidadão de São João da Serra Negra Cadê A nossa justiça Cadê o nosso urbanismo Cadê o tanto de moto e carro Que tem ali Quem fiscaliza isso daí O povo vai ficar no prejuízo Cadê Então isso aí A gente tem que tomar providências Onde é que nós estamos Em que lugar que nós estamos O que é que nós podemos fazer Para ajudar O cidadão Que comprou Esse imóvel lá Com todo o sacrifício De sol a sol Trabalhando na lavoura Para pagar um imóvel Que hoje Infelizmente Doutora Neuza Eles vão perder o dinheiro Por falta de fiscalização Por deixar Correr a rodo Deixar o cidadão Fazer o que quis Tem exemplos Aqui dentro de Patrocínio De um empresário Que vendeu um lote Um lote Sem infraestrutura Está respondendo Para o processo No Ministério Público E ele já entregou O loteamento 100% Mesmo assim Houve uma denúncia anônima E ele está respondendo Para o processo E hoje Um cidadão Que vende quase 100 lotes Sem um pingo De infraestrutura Pegou o dinheiro Foi embora E está aí todo E o coitadinho Do comprador Está lá Passando realmente Esses apertos Então Isso aqui gente É o que eu tinha Para falar Esse urbanismo Que é tão defendido Aqui nessa casa Mas numa hora dessa Não tem ninguém Para defender o povo O urbanismo Está aí Realmente A gente tem aqui Exemplos aqui A CIP-CDL Sete meses Para liberar Um projeto De construção E até hoje Não liberou Um projeto De construção De quase 2 mil metros E está Nossos pedreiros Nossos serventes Atua Onde o vereador Ajoelhou aqui nesse chão E falou que tinha De arrumar emprego Para os pedreiros Serventes O nosso plano diretor Está o prefeito Sentado em cima dele Há mais de dois anos E nossas construções Paradas Então isso tudo Tem a ver Com o desemprego Com a criminalidade E a falta de atenção Desse povo Pois não, Joel? Pacheta, eu gostaria De contribuir Principalmente na questão De São João da Sarra Negra Tive a oportunidade De estar com você Lá nesses dias Realmente É lamentável O que um bandido Que aquilo Quem fez aquilo Foi um bandido Que chama euro É da cidade Pátios de Minas Sai lá da cidade Pátios de Minas Para usar O povo De São João da Sarra Negra Povo honesto Trabalhador Adquiriu Comprou Pagou E houve esse calote Infelizmente Deveria estar na cadeia Uma hora dessa Estar em outra cidade Fazendo o mesmo Que ele fez Em São João Ele está fazendo Em outra cidade Infelizmente Lamentável O que foi feito Gostaria de ressaltar Que esse Igual você sabe É um problema Da administração anterior Esse loteamento Foi na administração anterior Mas não estou aqui Isentando a administração atual Não Temos que dar uma decisão Já levamos Como você também Já nos ajudou Em entrevistas Que nós temos Sobre essa questão Realmente A administração Margaria Você que está lá Na Secretaria de Urbanismo Você sabe Quantas vezes Que hoje eu fui lá Conversar com você A respeito Desse bandido Que fez Esse loteamento Lá em São João da Sarra Negra Agindo de má fé Inclusive vendendo Até os lotes calcionados Acredito Não sei Não tenho certeza Mas talvez Até os lotes A área de reserva Incissional Não sei se vendeu Mas se Do jeito que é esperto Do jeito que é bandido E caloteiro Deve ter feito mesmo Esse cara tem nome Ele chama eu Com certeza Esse vídeo vai chegar Para ele E se chegar Eu quero que chegue mesmo Porque é bandido Ele devia estar Na cadeia Porque o que ele fez O que ele está fazendo Com o povo ordeiro E honesto De ser São João da Sarra Negra É lamentável E aqui Margaria Eu reforço com você Tem aqui Que concordar com a chita Ações Tem que ser somadas E o gente E eu já estive com você Diversas vezes Já estive com o secretário Diversas vezes Já levei o projeto Já tomei várias medidas Já levei o cara Que vendeu o terreno Que foi usado Que esse loteamento Nem no nome desse bandido Ele não está Ele está no nome do cara Usou o nome Por procuração Mas Mais complicado Mais complicado ainda Como que a administração Municipal Deixou fazer um loteamento Por procuração No nome do proprietário Que vendeu Para esse Empresário Falso empresário Então é lamentável Que aconteceu Na administração anterior Sim Assim A palavra é do Panchida Se ele concorda Concluir aqui Depois Então gostaria de concluir Esse assunto Concordo com tudo Que você falou A administração passada Errou E errou feio Foi horroroso Para vocês Liberar através De procuração O cara A única coisa Que ele fez lá Fez a terra plenagem Igual todo mundo está vendo Passou a rede de água A rede de esgoto Ele passou Só a rede pluvial Só pluvial Olha o absurdo Que aconteceu Nem água Nem esgoto Então é lamentável Usar De má fé Contra um povo ordeiro E trabalhador Com relação Ao campo Daniel Caldeira Está aqui O Paulinho Pioquinha Meu afilado Que é lá do bar Esteve comigo lá Ficou lá o dia todo Eu não fiquei o dia todo Mas fiquei lá na abertura Do campeonato rural A parte de fora Realmente ainda está Do jeito que você mostrou Mas lá dentro do campo Dá gosto Você viu lá Não foi só um batom Não foi só um carro E uma tinta vermelha Não Então assim Seria bom mesmo Você fazer essa visita Tirar as fotos E ver Que a administração Fez uma reforma lá Realmente fez uma reforma Que são merecedores Todos os atletas Todos os esportistas Daquela região E todos os moradores Arrancou aquelas árvores Essa coisa errada Que você viu aí Fez a limpeza lá dentro O campo de lá Eu acho que ele só aperte Para o campo de São João A estrutura de São João A estrutura de São João Você está fazendo a reforma É o meu campo Eu acredito que um campo Que seja melhor Que o Daniel Cadeira Seja o campo de São João O Valtinho Seu lá presente Confirma as palavras Que eu estou fazendo Então você Eu faria questão De você ir lá Se quiser Eu estou a seu inteiro Dispor para te acompanhar lá E ver realmente A administração Não passou um batom Ela fez Realmente Uma reestruturação Daquele campo de futebol Então eu gostei De cumprimentar A administração Pela que ele fez Na parte interna Da parte externa Vamos continuar cobrando Essa parte aí Do meio Do meio fio De volta No entorno E também É fruto Da indicação nossa Aqui na Câmara Qual você foi Qual autor Através do Rio Tivemos a oportunidade De fazer a primeira votação Aqui hoje Nomeando A Praça da Saúde Que será construída Ali ao lado Do polo esportivo Nessa mesma Quadra Do Daniel Caldeira Bem gente Só para encerrar Aqui então Depois Se algum vereador Que quiser falar Fica à disposição Então Eu só queria Fazer um pedido aqui Queria que o nosso Presidente Convocasse aqui O nosso secretário De urbanismo E que ele já trouxesse Algum posicionamento A respeito Desse tratamento É lógico Que a gente não pode Culpar só o atual Que isso veio Da gestão passada Mas eu acho Que dever Seria realmente Investigar O que estaria Sendo feito Nesse loteamento Que não foi feito Nada A gente que mexe Com loteamentos Sempre quando Está fazendo loteamento Joel Eles mandam lá Conferem a espessura Do asfalto Furam os quadradinhos Igual é tão absurdo Quebrar um asfalto Pronto Novinho Que eu já vi Quebrar Por diversas vezes Um quadradinho De meio metro Confere a espessura Em diversos lugares Realmente Para ver se ficou Dentro do padrão Que foi proposto Que foi Realmente Feito Dentro do projeto Que foi Elaborado no projeto Então peço aqui O presidente Que convoque O nosso secretário De urbanismo Que ele traga Algum posicionamento A respeito Desse loteamento Que realmente Está prejudicando O coitadinho Do cidadão Que compra lotes Que tira o dinheiro Do seu suor Para comprar um lote Pensando em construir Uma casa E recebe Um lote No estado Que está aí Então peço A vossa excelência Que você convoque O nosso secretário E já adiante O assunto para ele Que ele traga Alguma solução Alguma denúncia Ao ministério público Algum ato Que ele tenha feito Para regulamentar Esse loteamento No mais Muito obrigado Se quiser Só para complementar Aqui Vereador Paulo Roberto Quando As coisas acontecem Que realmente trabalham Que a gente vê o trabalho Eu acho que nós temos Também que Falar do que está sendo feito Eu vou citar O campo Daniel Caldeiro Como o vereador Joel de Carvalho Citou meu nome Nós estávamos lá Na abertura Do campeonato Aproveitar para te parabenizar Vereador Joel Pela sua Dedicação e parceria Com os homens do campo Pernatural A gente sabe A sua dedicação O campo realmente Ele está Não está passando Bato não Está fazendo uma reforma Fez uma cobertura Para o torcedor Que ainda não tinha Achei louvável O pessoal ficava no sol Foi feita Foi feita as reformas Nas laterais do campo E aquela limpeza O secretário Falou para mim Que ela Nos últimos detalhes Será feita Essa limpeza Que a vossa excelência Mostrou aí Então só para complementar E falar que está sendo Feito um trabalho E quem falou para nós Foi o senhor Jorge Marra Que será feita a limpeza Depois que tiver feito Tudo por dentro do campo Será feita sim a limpeza Não Eu só Eu não falei em batom do campo Não Falei em batom de rua No campo eu ainda não vi Eu vou lá para ver E já falei Foi uma indicação minha Aqui há uns 21 dias atrás Fiz a indicação E foi feito Então vou lá Eu vou conferir Vou tirar fotos E vou parabenizar O secretário aqui Realmente o que ele fez Não falei em momento nenhum Que fez batom Do que passar batom Que eu não vi O que ele fez ainda Eu falo aquilo que eu vejo Então irei lá no campo Sim tirar fotos E vou passar aqui Do mesmo jeito Que eu passei Essas fotos feias aqui Eu vou passar as bonitas Eu acho que posso ser Teria o maior prazer do mundo E vossa excelência Eu acho que deveria pegar As estradas rurais Que estão sendo arrumadas E mostrar também Não só Isso aí é uma minoria O município nosso Tem milhões de quilômetros A Secretaria Municipal de Obras Através do senhor Jorge Marra Do Pezão Do Geraldão Tem trabalhado Dioturnamente Eu tenho acompanhado O trabalho deles O município é muito grande E eles estão trabalhando Vereador Com novos equipamentos Com maquinários novos Com condições melhores De trabalho Se eu for citar Todas as estradas Porque eu estou andando também Eu estou andando As estradas nas zonas rurais E estou vendo trabalho E eu não tenho que puxar saco De ninguém Eu tenho que falar Do que está sendo feito Vossa excelência mostrou Uma minoria Uma minoria Isso é muito pequeno Para o município Do tamanho nosso Quase 100 mil habitantes Com estradas rurais Enormes Com quilometragens grandes Isso aí é um nada Do que está sendo feito Em dois anos e meio É só para complementar As palavras de vossa excelência Bem Já que você tocou No assunto aqui Eu vou ter que repetir Eu ando as zonas rural De patrocínio inteira Eu mexo com o negócio De gado Já há mais de 35 anos As estradas vicinais As principais Estão sendo arrumadas Agora as estradas Que vão para a casa Do produtor Nenhuma delas Está sendo arrumadas O que o senhor Jorge Marra Passou para mim Aí eles estão Maquianos Falou para nós Que vamos arrumar As estradas principais A hora que terminar Vai entrar nos galhos Isso aí Devido ao tamanho Do município Isso daí Eu tenho certeza Do que eu falo Porque eu ando E eu vou trazer fotos Aqui realmente Que não tem nem como A não ser vocês Correrem arrumar tudo Essa semana Porque a gente vê E é Subsecretário Fazendo campanha política A gente vê E o seu pezão É motorista particular Do senhor Jorge Marra É o dia inteiro É tipo um jagunço Fica andando Achando que é o mais forte Do mundo E o mais poderoso Isso é que eu vejo Aí no dia a dia Segundo a perfeitura Ali na prefeitura Até o prefeito Falou que os funcionários Da prefeitura Estavam tudo lá Isso aí Não tem ninguém Trabalhando Está todo mundo aqui Só tinha servidor E servidor graduado De salário De 3, 4 mil reais Acima Que até o prefeito Achou uma vergonha Ver tanta gente À toa A parte da manhã Inteira Ali no No espaço Abdias ali No espaço Abdias ali Então quer dizer Isso aí o próprio prefeito Falou que eu estava presente Ouvi ele falando Aqueles dias o Geraldão E o Pezão Foi lá Receber dois carros Zero quilômetro Cada um Para condições melhores Trabalhar nas estradas O Geraldão O Pezão O Roberto das Calha Estava tudo lá Para receber dois carros 50 pessoas Para pegar dois carros E na carroceria Porque o tanto de gente Que tinha lá Realmente É um absurdo Igualzinho do Salito de Minas Tomara que eu esteja errado Mas informações Que eu tive Que não foi o Geraldão Que mandou o que é maquinário Para lá Tomara que seja ele Então está aqui Isso aí vai para o Ministério Público Vou fazer a denúncia E que seja averiguado E quem falhou Que pague Pelo que fez Muito obrigado Com a palavra O vereador Thiago Maragoli Para o uso do grande expediente Quero ser breve Acho para a gente Não perder o foco Só quero dizer Que eu trabalho Com demandas de gabinete A doutora Neuza Colocou aqui A respeito Que eu faço Muita denúncia Mas não sei Se está chegando Nos gabinetes de todo mundo E chega no meu Por exemplo Ontem mesmo Me ligaram As fotos Estão ali Eu quero falar Que são coisas graves Que chegam para mim Se eu não apurar No teu Ministério Público Chegaram para mim E falaram E falaram Que inclusive Teve uma licitação De ônibus Para transporte Escolar E que teve Uns ônibus Que foi comprado A empresa de ônibus Que é parente do prefeito Que está com as placas De Cascavel Mandaram as fotos Tudo ali Então são coisas graves Se você não Não apurar Como é que faz Dizem que o cara Que tinha uma empresa Que participou Que comprou Mas tinha que comprar Um ônibus Lá na cidade De Cascavel Então assim As placas dos ônibus Estão ali As pedem para a gente Averiguar Então são coisas graves Aí fala Que vendeu Uma máquina de esteira Lá para o da época Que a máquina Era Eu vou Revelar mais para frente Quem que era o dono Da máquina Então assim Você tem que Não tem culpa A sociedade Que me pede Chega aí Eu vou fazer o que Aí se eu falar O Tiago está ficando doido Mas está ali As fotos dos ônibus Que foi apresentada Aí tem alguns ônibus Que está ali Que foi lixado Os ônibus Pintado com placa De Cascavel De uma empresa Tem que acionar O Ministério Público Para ver Para investigar Porque eu não dou conta Isso então assim É só para falar Não é que eu estou lá Na porta da justiça Muito pelo contrário Vou contar outro caso aqui Desde 2016 Aquela obra Lá no Jardim Insulta Parada Todo dia Vai gente Do meu gabinete E cobra Eu já pedi Requerimento de informação Indicação O que eu tive que fazer Lá no Ministério Público Na lei 8.442 Se eu não me engano Fui lá no Ministério Público E pedi Para reativar a obra Porque eu liguei Para o dono da empreiteira Inclusive até amigo meu Irmão da vereadora Marcilene Eu liguei para ele Ele me falou Que na época Foi cortado O convênio com ele Sem justificativa Ele estava dando Seguimento na obra Em 2017 Em 2017 foi cortado Então fui lá Fiz a representação Está aqui Pedi ao Ministério Público Eu vou pedir para quem Depois de 3 anos Está aqui Fui lá Simplesmente só pedi Isso aqui não prejudica ninguém Eu estou pedindo O judiciário Que me ajuda A voltar as obras Lá no Jardim Sul Porque aqui na Câmara Depois de 3 anos Você vai pedir para quem Está dentro de 2016 Todo mundo fala Que o município Tem dinheiro a rodo Então nós estamos esperando Chegar a véspera de eleição Para inaugurar Pode inaugurar a qualquer hora Então assim Eu só cobro E as inaugurações Eu faço até igual o vereador Até das palavras do vereador Ricardo Balil Não importa a inauguração Não quer nem estar na inauguração O que importa É estar funcionando É estar inaugurando Eu estou aqui É para poder cobrar Não tem vaidade De inauguração Não tem vaidade De colocar as placas Nos meus nomes Nada De discurso Nada, nada Quero fazer o meu papel De vereador Para toda a comunidade Que acredita em mim Que acha que eu estou certo E vou continuar fazendo E as denúncias Eu tenho recebido e grave Hoje de manhã Para você ter uma noção Tanto que eu estou recebendo Está certo ou não está Eu não sei Mas tem caminhão Da prefeitura descaracterizada Estava lá no pronto-socorro Tirando a Ferrari Do pronto-socorro Mas o caminhão Está descaracterizado Nós temos dois caminhões Da prefeitura 11 e 13 Descaracterizados Se você tem um carro Oficial do município Descaracterizado A não ser um carro executivo Ele se torna Alguma coisa Não é ilícito Mas então assim Aí você põe um caminhão Descaracterizado Da prefeitura E amanhã ele vai Na fazenda De um secretário Ele vai na fazenda De outro De um fulano E passa despercebido Na sociedade Então assim São coisas Que eu estou recebendo Eu acho que a administração Tem que ficar atenta Porque todo mundo Que caiu Escorregou na casca De banana Na época Que o Romeu Queiroz Foi preso Teve aquele problema Foi 100 mil reais E todo mundo Lembra disso Então tem que tomar cuidado Então as denúncias Estão chegando Eu não sou omisso Então tem que averiguar Mas são denúncias graves Eu nem posso saber Você me conta Um trem De um ônibus Pode ser até legal Mas é imoral Se for verdade Não sei se é verdade Vou apurar Passaram os ônibus ali Com as placas Que comprou De uma empresa lá Lá de Cascavel No Paraná Então assim É que são coisas Ilegais Imoral Não sei o que é Mas eu tenho que averiguar Que eu recebi Eu nem sabia O dono falou Não, se você não comprar O 11 lá Não vai tomar a linha Olha pra você ver Que coisa grave Mas vamos passar pra frente Então eu trouxe aqui O que eu achei Da companhia do corpo bombeiro Eu não sei se a responsabilidade É do governador De quem quer Falou que Paticínio Perdeu a companhia É o que me interessou Por que Paticínio perdeu Eu quero que vocês escutem A palavra do prefeito De Unaí Aí eu tenho que bater palma Para o governo do estado Mais especificamente Para a segurança pública Que criou uma companhia Do corpo de bombeiros Aqui na nossa cidade Mas foi uma ação Política nossa também Que nós fizemos No momento certo Coisa de um ano atrás Foi criada uma companhia E essa companhia Ia pra cidade De Patrocínio Vinculada a Patos de Minas E nós entramos no circuito E entendemos que a região Mais desgordecida Não era o Alto Paranaíbe Nem o Triângulo A região mais desgordecida Com relação a atendimentos Do corpo de bombeiros Era o Noroeste de Minas E aí consequentemente Caiu para a Unaí Porque aqui está O batalhão Do corpo de bombeiros E é mais centralizado Geograficamente Então já foi criada Já está batido o martelo E vai ser instalada a companhia Agora no mês de junho Ah, mas isso não adianta Adianta Porque aí Com a instalação da companhia aqui Nós vamos aumentar o efetivo Isso, nós vamos aumentar o efetivo Vem um oficial a mais E é claro que mais equipamentos também Porque nós vamos ser elevados De pelotão a companhia Eu achei interessante Recebi o vídeo Fiz o requerimento de informação Foi negado Mas eu trouxe aí Para poder ver Se é verdade Se não é Também não posso fazer um pré-julgamento Não estou fazendo Tentei através De um requerimento de informação Obter a essa informação Então não estou fazendo Nenhum julgamento Estou falando aqui Palavras do prefeito Lá de Unaí Que foi falta De gestão política Então não sei Se é verdade ou não Atentei pelo requerimento de informação Não deu certo E eu não posso perder tempo Com aquele requerimento de informação Ali Porque eu tenho outros Muito mais importantes Do que ele Fica aqui a tentativa As pessoas estão acompanhando Estão vendo E aqui a obra Que eu fui lá pessoalmente Amanhã nós vamos soltar um vídeo sobre ela Todo mundo já conhece Pode passar as fotos aí Ela está abandonada Tem um campo de futebol E eu entrei Tive cuidado Entrei com o proprietário Da empreiteira Que estava construindo a obra Por telefone A Tereza entrou em contato com ele E ele falou Que foi suspensa As obras em 2017 Sem nenhuma Justificativa Então a gente está cobrando O município Que possa Voltar aí Fazer uma obra Tão importante Que inclusive No edital Da obra Estava lá A importância De fazer Né Essa Esse centro de educação Aí Também O posto O campim Né E que possa realmente O mais breve possível Aí já está Realizando isso aí Depois que eu fiz A representação Inclusive A gente tem visto aí Movimentação da prefeitura Para poder retomar a obra O que importa É retomar a obra Inaugurar E que esteja funcionando E é o trabalho Que eu estou recebendo De demandas Da comunidade lá E eu tenho certeza absoluta Que todos os vereadores Receberam Né Esse vídeo Eu mesmo é que fiz Do meu celular Todo mundo conhece lá Estava abandonado No momento que eu cheguei lá E ainda tinha Alguns usuários de droga Dentro da sala Usando droga E eu pedi Para eles saírem Para a gente Não ter autorização De filmar Essas pessoas Por direito de imagem Eu pedi para eles retirarem Fiz a filmagem E tem três anos Que essa obra Está parada Então não podemos Mais esperar Eu acho que o município Já podia ter Arrumado aí Uma justificativa Algum meio jurídico Eu não sei O que está acontecendo E eu busquei Iniciativa do Ministério Público Para cobrar O município mais rápido Com baseamento Na lei Deixa eu ver Qual que é a lei Com base Fazer também Sem fundamento Não adianta Né Com base No artigo 14 Da lei 8.429 De 92 Então Eu queria usar O grande expediente Somente para isso E dizer a toda Comunidade aí Que pode continuar Mandando Todas as reivindicações Todas as denúncias Que eu estou achando Bom Ontem Seis horas da manhã Só para dizer Olha que o caminhão Entrou lá na obra Do pronto-socorro Eu já recebi as fotos Né Pode estar limpando Pode estar tirando Não estou falando Que está de forma errada Não Deixar bem claro Mas o caminhão Se placa GMM Da prefeitura Está aqui as fotos Está sem Está descaracterizado Né Então assim Eu acho que Algum caminhão Descaracterizado Pelas denúncias Relevantes Que a gente está recebendo Eu não sei hoje Mas ele pode Estar cometendo Atos ilícitos Aí no município Passando despercebido Sem os adesivos Então eu vou No Ministério Pedir pelo menos Para colocar os adesivos Nos carros Que estão Descaracterizados Na prefeitura Nós não vamos Admitir Fazer rolo Aí Né Já Quando furta o município Ainda pôr o caminhão Para carregar Já é muito Né Espero que não Esteja acontecendo isso Mas tem Dois caminhões Brancos Descaracterizados E nós estamos recebendo Várias denúncias Aqui Então Já vou alertar Que é o meu papel Para ver se Adesiva os caminhões Lá e para com isso Muito obrigado Com a palavra Vereador Roberto Magalho Bom senhor Presidente Passou um pouco Aí Mas eu gostaria Só de citar Usando Do parte Do grande expediente Também É A parte Que me toca Aí com respeito A secretaria De urbanismo Que lá tem um secretário Que chama Diogo Mendes Que é o responsável Pela pasta Lá nada mais Todo que é um servidor Efetivo Do município Mas para contribuir Com toda a demanda Que foi levantada aqui É de suma importância Isso A gente pode observar E perceber Que muitas pessoas Que antes não procuravam O setor de urbanismo Hoje está procurando Uma vez que Antes eram feitos Como foi citado E mostrado em vídeo Vários tipos de loteamentos Clandestinos E hoje é feito Um sistema de fiscalização Adequado Por parte dos fiscais Do urbanismo Para regulamentação E regularização deles Quero aqui pedir também A população Que tome cuidado Ao comprar um imóvel Que procure primeiramente A secretaria de urbanismo Para saber Se aquele imóvel Está devidamente legalizado Registrado E apto a ser construído Uma vez Que quando isso não ocorre Aparecem sim Os loteadores Clandestinos Na cidade de patrocínio E acabam Prejudicando A nossa população Então eu gostaria Que só como Joel de Carvalho Acabou de dizer A gente vê a preocupação De muita gente Quando procura A própria secretaria Para resolver o problema O qual não tem mais condições É Um fato Que nos chama Muita atenção E eu pude observar Joel de Carvalho É que quando a pessoa Está de posse Desse imóvel Eu vi essa semana Onde eu recebi Ali por parte Do Senado É uma lei Que autoriza O registro de imóvel Fazer o reconhecimento Daquela área Via uso campeão Você pode ali Fazer uma demarcação Daquela área E fazer um Via cartório De registro de imóvel O reconhecimento Daquela área Assim você está apto A usufruir Daquele imóvel Que você comprou Igual o proprietário Deixou você Tomar posse dele Então eu tenho Me pautado Em estar Estudando essa lei E já estou Preparando aqui Já citei Em outras reuniões O qual eu preparo Uma lei Para vir para essa casa É o reconhecimento Dessas áreas Clandestinas Na cidade De patrocínio Dando condições Não os moradores Da cidade Urbana Como meio rural Em estar Tendo reconhecimento De área A gente tem Patrocínio Tem vários Chacriamentos Na cidade De patrocínio Que precisa Precisa urgentemente Dessa lei Já apresentei Uma indicação Encaminhei Para o prefeito Municipal Que a gente possa Estar fazendo Uma lei Uma anistia Para reconhecer Todas essas áreas Clandestinas Com a parte Vereador Joel de Carvalho Até Sobre esse assunto Você já tinha Me falado anteriormente Mas aí Acrescenta dois problemas Primeiro Que o lote É calcionado A prefeitura Vai abrir mão Desse calção Em meu nome O nome Do adquirinte É um dos pontos O segundo ponto A estrutura O meio fio O asfalto A energia Como que vai ficar Então até A questão da posse Tem essa possibilidade Desde que a prefeitura Desbloqueia o cancionamento Mas e a infraestrutura Como que vai ficar Uma vez Com o reconhecimento De posse Aquela pessoa Já está com esse imóvel Lá na localidade dele Não tem infraestrutura Nenhum O qual já foi Já tomou um calote Aí no bom sentido E qual a gente Diz aqui O cara já tomou um calote Já pegou o dinheiro E está morando em um lugar Sem infraestrutura Sem água Sem luz Sem esgoto Deixou todo o problema Para a administração Atual resolver Nós temos um problema Que está sendo solucionado Lá no bairro Manel Lunes Igual o Rogério Nézio Todo dia está ali No setor de urbanismo A gente está lutando Para poder resolver Aquele problema Já tem dois anos E tem caminhado Já foi criado 180 processos Para que aquelas pessoas Terem condições De ter o seu imóvel Registrado Isso por parte Dessa administração E por parte Do setor de urbanismo E por minha parte Como servidor público Municipal E profissional da área Vereador Joel Eu tinha aqui Já conversei com o Xarel Já conversei com vários Ali do cartório Com respeito a essa lei Para que a gente possa Elaborar no município De patrocínio Uma lei Dando reconhecimento De posse Dessas pessoas Elaborar de que forma Nós temos chacreamento Na beira da represa Nós temos em São João Da Serra Negra Nós temos lá em Martins Que todos os dias As pessoas nos procuram Para colocar energia E hoje a Semig Não liga mais energia Sem não ter autorização Do município Senhor presidente Então faz necessário Uma força tarefa Nós como vereador Muito bem Foi citado aqui Pelo vereador E pelo vereador Panchito Qual ele abriu Nós apresentamos Essa indicação E já foi encaminhado Para o prefeito Para que possa elaborar Uma lei Doutora Neuza A senhora como advogada Me ajude nesse sentido Uma lei de reconhecimento De posse Eu lembro que no passado Foi feito uma lá em Silvano E nós podemos elaborar Essa lei também Para que todos Todas essas pessoas Que estão nessa área Tenham a titularidade Do seu imóvel Que dê no mínimo A condição De colocar luz Luz Para que possa morar Com sua família Com dignidade Um outro assunto No grande expediente Com a parte Vereadora Neuza Mendes Infelizmente Senhor vereador Foi citado muito aqui O que está fazendo Secretário de Urbanismo O que está fazendo Prefeito A respeito desse Loteamento Lá de São João Mas eu acho Que todos sabem Que não foi Essa administração Que aprovou Aquele loteamento Nós Infelizmente A história de patrocínio Não é muito boa Nesse sentido Não A gente passa Nas margens Da rodovia Lá A gente vê Nas margens Da rodovia Que esqueleto Casa ali No antigo Dourados lá Que lá Foi muita gente Que foi lesada Entraram Na justiça Tem processo Que tramita até hoje Tem Pessoas Que nunca recebeu Não sei se vai receber E são E o dom do loteamento São pessoas Poderosas Com poder aquisitivo Bom Agora esse Lá de São João Tomara Que realmente Saia essa lei Reconhecendo A posse Porque infelizmente Eles já levaram O calote Pode entrar Na justiça Mas a infraestrutura Deles Infelizmente O dono Do loteamento Não fez E não fará A parte do vereador Roger Nelli Dentro desses Boa noite A imprensa O público Faz presente Aos caros vereadores Tem uma lei Que é a lei 13.465 Que até sugeriu O vereador Dar uma olhadinha Que às vezes Ela já trata Já sobre A regularização Desse pessoal E a gente tem usado Ela no bairro Manel Nunes Então depois Dá uma aprofundada Nela junto com a jurídica Eu acho que nós podemos Encontrar um caminho Para o São João Assim como nós encontramos Para o bairro Manel Nunes E para o Silvano Também para a situação De São João Viu Joel Depois eu vou te passar Ela mais detalhada Que ela é bem grande Bem complexa E bem nova Poucos operadores Do direito Teve acesso a ela Então Eu mais o Xarel Em conversa Estamos mais adiantados Às vezes ela pode ser utilizada Viu Panchita Na questão Só para a contribuição Verdade Isso é só para a gente Esclarecer a nossa população Que tome cuidado Ao adquirir o imóvel Procure o setor de urbanismo Confie que hoje Nós temos loteamentos Que foram aprovados Nessa administração E o nosso prefeito Teve o cuidado E o zelo De fiscalizar E pedir hoje Contratou Dois engenheiros Que são fiscais De loteamentos Em patrocínio Que é o senhor Orlando E o Fausto Que está exclusivamente Para averiguar A parte de loteamento Entendeu Então todo loteamento A ser aprovado Tem essa fiscalização Por dois engenheiros Específicos Nesta área De loteamentos Para que a nossa população Não possa tomar o calote Qual vinha tomando Anteriormente E hoje A gente já trabalha Nesse sentido Então E eu já tenho um pedido Senhor presidente Nós vamos trazer Num curto espaço de tempo Para essa casa O projeto de reconhecimento Dessa lei fundiária Onde nós temos certeza absoluta Que vai dar o direito Dessas pessoas Em ter o seu imóvel reconhecido Um outro assunto Que eu queria tratar É com respeito A um ofício Qual eu protocolei Nesta casa aqui E foi lido no começo Pedindo para que coloque O projeto De desafetação De parte da Avenida Rui Barbosa Para que dê condição Do nosso prefeito Em construir banheiros públicos Para que o nosso prefeito Possa construir os quiosques Ali na Praça Santa Luzia Onde eu quero aqui Parabenizar os profissionais Que realizaram Um belíssimo trabalho De restauração Da Igreja de Santa Luzia Um belo trabalho Que foi feito E o projeto Já tem vários anos Que está aqui nessa casa Há mais de anos Que está aqui nessa casa E que precisa ser votado Para dar condição Ao prefeito De executar um projeto De reestruturação Da Praça ao entorno Ao entorno Da Igreja Santa Luzia Como paisagismo Colocar banheiros públicos Para atender A nossa população E os quiosques Para dar a melhor condição De manusear os alimentos Ali E um local Apropriado Para as nossas crianças E para O cartão postal De patrocínio Desfrutar Daquele espaço Belíssimo Com segurança Que foi tratado aqui A falta de segurança Onde foram Atropelados Três pessoas Nós precisamos Desse projeto Na próxima reunião Aqui na casa Para que possa ser enviado Para o setor de urbanismo Em comum acordo Com a nossa população E elaborado um projeto O projeto Que fica na história De patrocínio E que dê também Aquela igreja Qual foi restaurada Uma bela obra Ao seu entorno Que tire ali Aquela poluição Visual Que está Naquela obra Restaurada Que é a igreja Nós precisamos Desse projeto Aprovado Para que o próprio Secretário de urbanismo Juntamente com os servidores Daquela secretaria Possa elaborar Um projeto Digno Para a nossa população Nós não podemos Esperar Que um mal Pior Possa acontecer Naquele local Precisamos Urgentemente Da condição Da nossa administração Da administração De Heró Mar Deixar ali um mar E tratar E tratar E tratar Aquela obra O qual foi restaurada A igreja Santa Luzia Com o carinho Que ela merece Dar ali Canteiros Um paisagismo bonito E um local seguro Para o nosso povo Muito obrigado Senhor presidente Eu agradeço Pela oportunidade E estarei sempre Como os nossos Colegas vereadores A disposição Da população Que nos procura Sempre Para que a gente Possa apresentar As demandas Oriundas De cada um Vamos encerrar Aqui o vereador Pachito Bem Nós escutamos Aqui agora O uso campeão Eu não sou advogado Não Mas um terreno Um loteamento De 3, 4 anos Aqui não tem como Você usar o uso campeão Outra coisa Falar, falar, falar Aqui Mas não falar Que providências Vão tomar Tudo bem O projeto Foi aprovado Na administração Passada Mas já 3 anos Esses lotes Foram vendidos Se não me engano No ano passado Não é João No ano atrasado Para cá 2, 3 anos Acabaram de vender No final do ano passado Que eu sei Que o cidadão Que vendeu lá Pagaram Pagaram as dívidas De um lote O custo De conhecer De conhecer seu erro A praça da bíblia Passar amanhã E passar amanhã Na praça Santa Luzia E na praça Da bíblia Ver qual poluição Visual que tem Se é a praça Da bíblia Ou Santa Luzia Pode falar Tiago Só para contribuir Eu esqueci de falar No grande expediente Que estranho Desses lotes Lá de São João Também Está faltando Aí a prefeitura Não sei se é o urbanismo Ou quem Tomar providência Porque O projeto Câmara Nas comunidades Nossa A gente ia ter Indicação Minha Da vereadora Marcilena A Marcilena Que fez a indicação Que nós recebemos As demandas Lá em São João Já tem com um ano Não é Marcilena Foi eu e a Marcilena Que apresentou Isso aqui Já para tomar providência Nesse treinamento Tem um ano Você pode olhar Que essa indicação Que já passou Nós fomos na Câmara Nas comunidades Lá Marcilena Fez a indicação Desloteamento Lá Uma reclamação Terrível Nós já pedimos Aí a prefeitura Para tomar providência Até hoje Nada Vossa Excelência Pode protocolar Amanhã de manhã O requerimento Para o secretário Vim aqui Pode protocolar Amanhã cedo Não, não Vossa Excelência Protocola lá Amanhã de manhã Só para Vossa Excelência Protocola amanhã de manhã O requerimento Só para a gente Encerrar aqui Eu gostaria De falar Eu gostaria De falar Da segurança No terminal rodoviário De patrocínio O terminal rodoviário Gil do Guarda Foi inaugurado Em 1992 Não De segurança Vereador Gostaria que Vossa Excelência Respeitasse o que Eu fosse falar E esperasse Eu falar O terminal rodoviário De patrocínio Ele foi construído Em 1992 Inaugurado Inaugurado em 1992 Nós protocolamos Aqui nessa casa Uma indicação Para estar fechando Ali aquela Aquela parte Do terminal rodoviário E o terminal rodoviário Vem passando Por grandes reformas E a polícia militar Quer falar disso Vereador A polícia militar Criou um grupo De segurança Para o terminal rodoviário E está funcionando Esse grupo Com as empresas No entorno do terminal É a área 2 O setor 2 São os postos de combustíveis Os supermercados Os bairros No entorno do terminal rodoviário E está tendo Uma comunicação No grupo De segurança No terminal rodoviário Do que está acontecendo No terminal rodoviário Toda hora A polícia está sendo acionada A polícia está indo Nós estamos comunicando Nos postos de combustíveis À noite Então o que eu gostaria De falar é disso Que começou a funcionar A segurança No terminal rodoviário E eu acredito Que dessa forma Com essa criação Desse grupo Vai melhorar Porque a polícia militar Ela está empenhada No local E a polícia militar Dando suporte A gente tem Tem pessoas Dentro da polícia militar Responsáveis por esse setor Gostaria de falar Dessa segurança Que começou a acontecer No terminal rodoviário É Eu falei com você Que você ia falar Da insegurança Que tinha rodoviário Aí você não entende Me interpretou mal É o que você está falando aí Tinha uma insegurança Você está falando Que agora tem insegurança É É isso que eu fui te falar A vossa doença Interpretou mal Eu gostaria De só Parabenizar O secretário de obras E o secretário municipal De educação Mostrei pra ele A situação Da escola municipal De Mata do Silvano O telhado caindo Os banheiros Tudo velho E o prefeito Autorizou a reforma Da escola de Mata do Silvano Eu levei o secretário lá Mostrei pra ele Mas já anunciou também A construção da ponte Que está caindo também Portanto fica aí O nosso registro São coisas que realmente A população necessita Então portanto Quando está fazendo Nós temos que realmente Parabenizar Quando não faz Cobrar Em nome de Deus Eu declaro encerrada A 18ª reunião ordinária Da 3ª Sessão Legislativa Legislatura 2017-2020